O procedimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a conhecer e debater a possibilidade de doação dos bens vinculados a trechos e serviços ferroviários desativados que estão sob a guarda e gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, de 2020, recomenda às convidadas e aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Renan Oliveira Teixeira, coordenador de manutenção ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, DENIT. Érica Rodrigues Anon Silva, coordenador de patrimônio ferroviário do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, DENIT. Bruno Crivellares Sanches, presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Queria agradecer a presença do Renan, da Érica, do DENIT e também do nosso presidente da BPF, o Bruno Sanches. Dizer da nossa alegria de receber o Bruno e queria, nessa ocasião, parabenizá-lo e parabenizar todos da BPF pelo trabalho tão significativo que tem feito pela recuperação ferroviária no Estado de Minas Gerais. E queria dizer, assim, do trabalho de qualidade que a BPF faz e que está trazendo muitas esperanças para nós, não é, da retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais com muito vigor. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência, farei algumas considerações iniciais, registrar também os coautores, o deputado Gustavo Mitri e o deputado Coronel Henrique. Eu queria agradecer o DENIT pela atenção que tem tido com esta comissão, todas as necessidades e as intervenções que a Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa faz, especialmente a Érica, que está mais próximo de nós aqui, tem tido uma atenção e que nós queremos agradecer, agradecer ao Renan também por essa disponibilidade de atender a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Queria dizer para o DENIT que a Assembleia está totalmente empenhada na retomada ferroviária do Estado de Minas Gerais. De alguma forma, tem uma abrangência a Assembleia por conta dos seus 77 deputados espalhados pelo Estado de Minas Gerais, de norte a sul do Estado de Minas Gerais e tendo a possibilidade de conhecer as realidades de cada um, cada uma dessas regiões de Minas Gerais. Então, vem a Comissão de Ferrovias da Assembleia e uma demanda muito grande de diversos trechos, de estações, de retirada de trilhos, de tudo que a Érica já conhece do Estado de Minas Gerais, e que hoje tem uma atenção mais forte, especialmente da Assembleia Legislativa. Mas queria dizer, essa semana tive um encontro com o secretário de Infraestrutura, doutor Fernando Marcato. Doutor Fernando, ele, de alguma forma, estará investindo fortemente, especialmente nas short lines. Há uma demanda crescente no Estado de Minas Gerais, muito por conta de, muitas vezes, prejuízos nas nossas rodovias. Cargas que deveriam estar nas nossas ferrovias estão nas nossas rodovias. Depois, até esse momento de discussão política na região metropolitana de Belo Horizonte, a questão da mobilidade, hoje, praticamente apoiada nos ônibus, o transporte da trabalhadora, do trabalhador, e uma grande quantidade de quilômetros de linhas férreas na região metropolitana de Belo Horizonte, no colar metropolitano, na região central de Belo Horizonte, e também na zona da mata, no sul mineiro, no norte mineiro, no noroeste. Então, o secretário Fernando Marcato, ele entra com muita força na questão da recuperação, o Estado, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, entra nesse momento com muita força também, se juntando à Assembleia Legislativa, o trabalho que a Assembleia vem realizando, com seus consultores, com seus deputados, com as assessorias, especialmente da Comissão de Ferrovias, e com o marco legal, o novo marco legal, ou a estreia de um marco legal ferroviário para Minas Gerais. Temos, tramitando, sob a presidência do deputado Carlos Pimenta e relatoria do deputado Gustavo Mitre, a PEC 43, que vai autorizar a operação de pequenos trechos por empresas, por associações. Então, é um avanço na legislação do Estado de Minas Gerais. Como também a lei... Ricardo Coutinho fez até um caderno para mim, porque nós estamos, ainda bem, com diversas legislações, tramitando, uma já aprovada pelo governador e outras estão tramitando na Assembleia Legislativa, tramitando por comissões, como a PEC 43, que está tramitando na Comissão Especial, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Mas nós temos a política estadual de transporte sob trilhos, que está tramitando na Assembleia Legislativa. Temos a legislação 2020, de 2020. Essa vai ser inesquecível. Essa legislação vai conceder benefícios fiscais para as empresas que adquirirem bens ferroviários no Estado de Minas Gerais. Então, é realmente uma mudança muito grande. Cria-se no Estado de Minas Gerais um marco legal. Nesse momento, a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais está liberando a nota técnica de todos esses, da proposta de emenda à Constituição de Minas Gerais, das legislações, para que a Assembleia Legislativa tenha imediatamente aprovação. Em relação à PEC, aprovada a PEC, ela é promulgada pela própria Assembleia Legislativa, pelo presidente Agostinho Patrus Filho. Em relação às legislações, com a nota técnica da Secretaria de Infraestrutura, votado na Assembleia, irá à sanção do governador, mas já com essa chancela da nota técnica, dando acordo da comissão, da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Então, queria compartilhar com o Renan, com a Érica. Ontem tive a oportunidade de falar com o Bruno sobre essa questão, e a Assembleia Legislativa está aberta para novas ideias, para que a gente tenha um marco legal, robusto, no Estado de Minas Gerais, na questão ferroviária. Queria, nesse início, vamos ter uma oportunidade, depois de respostas do DENIT, eu queria, se o Renan estivesse de acordo, e a Érica também, vocês me ouviriam, depois ouviria o Bruno também, para que depois vocês tivessem uma noção da demanda existente. Ontem nós tivemos uma preliminar com a Frente Ferroviária de Minas Gerais, que a gente considera, sim, a BPF e outras associações, formam a Frente Ferroviária de Minas Gerais, muito atuante, e que a gente tem todo carinho com essas manifestações. Se estiver de acordo, a Érica e o Renan, de nos ouvirem primeiro e depois responderem os nossos questionamentos e mesmo as nossas ideias. Estamos de acordo, sim? Eu queria começar, então, depois eu vou passar para o Bruno. Nós temos uma questão que nos preocupa, e eu queria chamar a atenção, então, do DENIT, para essa questão que nos preocupa e preocupa a todos, são os termos de sessão que o DENIT concede para as prefeituras. E, domingo mesmo, eu fiz uma visita a Raposos, Minas Gerais, onde está a linha mineira, que hoje faz parte de um grande estudo para um trem metropolitano, que passaria em Sabará, Raposos, Honório Bicalho, Rio Acima e Tabirito. E os trilhos foram todos retirados. E sempre o argumento da prefeitura é que não existe uma proibição de retirar os trilhos. A lei federal e a lei estadual, que eu sou autor, ela proíbe a retirada de trilhos, dormentes. Mas me parece que o documento que o DENIT assina com os prefeitos, com as prefeituras, ele não deixa claro, não é? Essa questão, me parece que ninguém pode também dizer que não conhece a lei, não é? Deveria obedecer a lei, não é? Os prefeitos. Mas essa é a primeira questão que gostaríamos de colocar é deixar claro, não é? Aquilo que está proibido por lei. Está bom, você quer cuidar da estação, quer cuidar do trecho, ótimo, não é? A gente quer que aconteça isso. Mas futuros investimentos do Estado. Eu estou aqui, por exemplo, com um trabalho espetacular feito pela Frente Ferroviária e pela consultoria da Assembleia Legislativa. Isso aqui, cadê a... Aqui estão todas as... Tudo que está previsto, as janelas orçamentárias para as ferrovias no Estado de Minas Gerais para o próximo ano. Então, nós temos todas essas iniciativas da Assembleia Legislativa que nós recebemos e que temos aqui também o verso, nós temos aqui outras, não é? Nós temos aqui, por exemplo, ações de recuperação de ferrovias, não é? São todas janelas orçamentárias. O que vai acontecer no Estado de Minas Gerais? No ano que vem, qualquer obra que você quiser fazer no Estado de Minas Gerais, você terá uma janela no orçamento e no próprio plano plurianual de ação governamental. Então, nós nos preparamos, a Assembleia se preparou, agradecer muito a consultoria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a nossa Frente Ferroviária das Associações, que vieram à Assembleia trazer as sugestões. Então, é fundamental que tenhamos... As nossas expectativas são essas, não é? Não dá para cada lugar que a gente chegar... Vamos supor o trem metropolitano. E nós chegamos no local e os trilhos já estão retirados, os durmentes, o que dificulta muito mais a nossa retomada ferroviária. Então, esse é o primeiro ponto, Renan e Érica, que eu gostaria de colocar, não é? A elaboração dessas parcerias com as prefeituras. E até a gente gostaria de sugerir que as parcerias sejam feitas com o Estado. Quando nós pegamos, por exemplo, esse trecho, Belo Horizonte, Sabará, Raposos, Honório Bicalho e Nova Lima, não é? Rio Acima, extrapola municípios. Então, o Estado de Minas Gerais hoje tem uma superintendência ferroviária, inclusive uma superintendente oriunda do DENIT. Nós entendemos, então, e temos essa expectativa de que o convênio mais adequado, respeitando, é claro, a autonomia do DENIT, mas o convênio mais adequado seria com o Estado de Minas Gerais, que extrapola as divisas de municípios. O segundo ponto que eu gostaria de tratar é a questão de troca de locomotivas. Nós vemos, muitas vezes, a troca de locomotivas menores por locomotiva grande. E essas locomotivas menores, elas se perdem em linhas que não são linhas principais, ou são cortadas, e elas serviriam muito para pequenos trechos. Eu imagino que a BPF usaria muito nos trens turísticos. Então, nós estamos vendo no Estado de Minas Gerais o desaparecimento das locomotivas menores, com esse pedido permanente das empresas de trocarem locomotivas menores e cortarem essas locomotivas por uma locomotiva grande. Então, essas locomotivas em estado de funcionamento interessam para o Estado de Minas Gerais. Tivemos uma conversa com o Ariston e eu pedi a ele, não sei se a Érica estava presente, o Renan, nós pedimos a ele que fizesse um inventário, um catálogo para nós e para o Estado de Minas Gerais daqueles bens do DENIT que nós podemos perfeitamente utilizar. Renan e Érica, nós temos 853 municípios, nós temos perto de 500 distritos no Estado de Minas Gerais. No Estado de Minas Gerais. Então, eu vejo aqui, entrou na reunião o Coronel Henrique, o Coronel Henrique tem lutado pelo trem da Mantiqueira. É um trecho de Barbacena a Santos Dumont. É uma locomotiva menor, é uma locomotiva menor que atenderia este trecho da Mantiqueira lá, que o Coronel Henrique tem lutado tanto, um trecho histórico, passa por Cabangu, onde está a fazenda de Santos Dumont. Coisas muito preciosas para a história de Minas Gerais e para aquela região. Então, o segundo ponto, Renan e Érica, é este, a questão das locomotivas menores, elas nos servem, elas nos servem como nos servem também os carros, nos servem todo tipo de material ferroviário para que as nossas associações trabalhem nessa questão. Então, isso é o segundo. O terceiro é insistir, por conta, especialmente, até da manifestação do secretário de Estado de Infraestrutura, da volta, quer dizer, de um início de uma política de short lines em Minas Gerais, de que essas locomotivas são importantes. De que tem que, nós precisamos, até em um momento, reunir com o secretário, porque a sessão de trechos, de linha, dentro de cidades, sem dúvida, com a retirada, asfaltamento, nós perdemos a possibilidade de termos as short lines. Nesse momento, há um grande trabalho por uma short line em Varginha, da cidade de Varginha, passando pelo Porto Seco, do sul de Minas, e as linhas não foram retiradas. Mas a ideia, antigamente, da prefeitura de Varginha, era fazer uma ciclovia onde estão os trilhos hoje. Se o DENIT tivesse cedido para, naquela altura, ainda bem que o DENIT não cedeu, se o DENIT tivesse cedido para a prefeitura de Varginha, anos atrás, nós não teríamos a linha lá mais e não poderíamos fazer o escoamento do café da cooperativa Cocatrel, talvez a segunda maior do mundo em Três Pontas, e que quer escoar a produção dela, nós estamos falando em 100 mil containers no Porto Seco de Varginha. Então, é fundamental preservarmos e um pedido nosso, é um pedido, é claro, isso é da autonomia do DENIT, mas nós gostaríamos, e imagino que eu falo em nome aqui, da Frente Ferroviária de Minas Gerais, não cedermos mais trechos dentro de cidades ou mesmo fora de cidades, para asfaltamento, porque também, tanto a legislação federal quanto a estadual, preservam os leitos de ferrovias, justamente para a retomada ferroviária. Então, o terceiro, não foi? Agora o quarto. Nós conversamos isso com o Ariston também. Nós temos uma área do DENIT, que o DENIT cedeu para a Prefeitura de Belo Horizonte, que é justamente a área de manobra de trens, dos trens de passageiros que existiam. Isso é uma luta grande. Está conosco aqui o Sérgio Mota, da Apito, está aqui já presencialmente. Sérgio está aqui. O Sérgio vem apitando isso um tempão. A Apito vem apitando isso um tempão. Bom, se nós queremos trens de passageiros na região metropolitana, é interessante porque tem uma disputa agora aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte e a ideia de alguns é mil novos ônibus na rua. Não cabe mais. Mas se aquele terreno do DENIT for utilizado para a retomada ferroviária, nós poderíamos fazer a virada dos trens naquele terreno. Se ele ficar com a Prefeitura de Belo Horizonte, nós não sabemos o que a Prefeitura vai fazer lá. não sei se Minha Casa Minha Vida, uma coisa assim naquele terreno que é um terreno histórico de manobra de trens. Então, eu queria também, Renan e Érica, chamar atenção para essa questão. fundamental a retomada do terreno pelo DENIT para que na retomada dos trens de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, a manobra dos trens possam ser feitas ali naquele terreno do DENIT. Quarto, hoje, uma palavra do Parlamento de Minas Gerais mesmo. Eu estou aqui, de alguma forma, compartilhando o sentimento do presidente Agostinho Patrus, das minhas colegas deputadas e dos meus colegas. É unanimidade. Todas, todas as linhas em Minas Gerais que foram desativadas no passado. Vou pegar um exemplo aqui da pressão permanente do doutor Jean Freire de Araçuaí, lá da região, Itaubim, do Jequitionha, do deputado Gustavo Santana, da deputada Laura Serrano, do deputado Neilando Pimenta, todos da região do Jequitionha e do Mucuri. Eles querem a Bahia e Minas de volta. Então, tudo que pertence à Bahia e Minas ou pertence aos outros trechos ferroviários, foram abandonados, devolvidos, tem interesse, e mesmo que não tem interesse das concessionárias, tem interesse para Minas Gerais. Tem interesse para Minas Gerais. Como eu disse aqui, nós estamos aqui com todas as janelas abertas para o orçamento do ano que vem, termos investimento nas ferrovias no Estado de Minas Gerais. Este ano, nós já temos um milhão já depositado na conta da Prefeitura de Viçosa e São Geraldo para a retomada da ligação da Estação Central de Viçosa com a Universidade Federal de Viçosa, transportar 25 mil alunos, funcionários, professores da Universidade Federal de Viçosa. Portanto, acho que esse é o quinto e último, é o quinto e último, nós queremos fazer um pedido. Foram abandonadas, tem agora um entendimento ou uma das empresas que querem devolver quilômetros de ferrovias no Estado, o Estado as quer. A PEC 43 vai autorizar nesses trechos que outra empresa atue, uma parceria público-privada, associação como a BPF, o Sérgio Motto da Pito, ele luta por um trecho, então, nós queremos tudo isso. Acho que eu falei muito nesse início, queria, Márcio já me ajudou aqui, eu queria registrar, não é, a presença do Sérgio Mota de Mello, diretor-presidente da UCIPE a Pito, César Móres Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, também está presente, e já citei também a presença do nosso caríssimo deputado Coronel Henrique, sempre presente e membro da Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vou passar a palavra agora para o Bruno Sanches, presidente da Associação Brasileira da Preservação Ferroviária. Você tem a palavra, Bruno, muito obrigado pela presença. Bom, bom dia, bom dia, deputado João Leite, bom dia a todos, primeiramente eu quero agradecer o convite por estar aqui nessa reunião, agradeço também o apoio do deputado e a luta dele pelas ferrovias no estado de Minas Gerais, tem muito nos auxiliado a todas as entidades e os entusiastas. Eu queria agradecer também ao DENIT, o DENIT ele é um dos maiores parceiros que a BPF possui no governo federal, sempre nos atendendo dos nossos pedidos, muito solisto e muito do que a gente fez não teria sido possível sem esse apoio do DENIT. Então, é um apoio fundamental e é um trabalho magnífico que eles fazem junto conosco. essa reunião é muito importante porque o deputado tocou em pontos delicados, essa questão das ferrovias que estão sendo devolvidas, abandonadas, eu sei que existem diversos ritos aí, questões burocráticas, mas essa questão da preservação dos trilhos é fundamental. Nós tivemos aqui recente também o caso de São Sebastião do Rio Verde, que foi um projeto também que só foi possível porque os trilhos ainda estão lá, então, isso que tornou viável, se não tivesse os filhos teria sido muito difícil esse projeto se concretizar. A questão do Porto Seco, eu tenho participado ativamente ali em parceria com o pessoal do Porto Seco, até porque está sendo estudada a possibilidade de reativar a linha de Varginha até Cruzeiro, apesar de incomodar o deputado Cruzeiro entrar na história, mas existe essa possibilidade. E esse ponto das locomotivas, deputado, eu queria até fazer um complemento aqui a respeito das locomotivas pequenas. Ali não é só uma questão que as locomotivas pequenas elas atendem os centros turísticos de diversos fatores. O fato de elas serem pequenas, elas simplificam a parte de manutenção da via permanente. A gente não precisa ter uma via tão robusta como uma concessionária precisa ter hoje para passar as locomotivas mais pesadas. E elas têm um outro ponto que é muito importante que é a questão da manutenção. Essas locomotivas antigas, elas têm uma manutenção muito mais simplificada do que as locomotivas mais novas. O sistema elétrico delas é, nossa, é infinitamente mais simples do que uma locomotiva moderna. A grande maioria delas, elas não possuem essas partes microprocessadas, muita parte eletrônica que são componentes difíceis da gente conseguir reposição. Então, como ela é um sistema elétrico mais antigo, facilita muito o que vem a calhar com o trabalho que as entidades fazem, o que uma short line precisa, que é justamente a redução de custo e manutenção. Então, é fundamental para a gente. E nós sabemos de diversas locomotivas que estão por aí, que as concessionárias já não estão mais usando e elas estão nesse trâmite de substituição de frota e seria muito importante a gente conseguir abrir um canal, talvez através da Frente Parlamentar em parceria com o DENIT, abrir um canal para a gente poder mostrar as locomotivas que nós temos interesse, que são interessantes para a preservação, para as short lines e ver se a gente consegue tirar elas do destino, que a grande maioria está tendo destino de sucateamento, que como ocorre a substituição de frota e elas voltam para a concessionária, a concessionária não tem mais uso para ela, a concessionária acaba sucateando. E talvez a gente abrisse a possibilidade nem que fosse uma preferência de compra mesmo para as entidades poderem comprar e assim a gente evitar esse sucateamento. Isso é algo muito importante para nós. E eu vou dar um exemplo aqui, a BPF nos últimos dois, três anos, a gente conseguiu fazer a aquisição de duas locomotivas, que na verdade não são pequenas, mas são duas locomotivas C30 e mudou a nossa vida aqui. Por quê? Porque são locomotivas comuns hoje no Brasil, então assim, não são um dinossauro, qualquer concessionária conhece e tem familiaridade com a locomotiva e elas estão em condições operacionais, uma delas, a 7202, hoje é uma locomotiva que está homologada a operar em três ferrovias, ela opera na MRS, na Rumo Logística e na CPTM, na Grande São Paulo, ela possui os equipamentos eletrônicos para operar nessas três ferrovias e o que isso trouxe para nós? Ela possibilitou hoje quando a gente tem um material rodante num determinado ponto da malha, que sempre é um desafio, a gente pegar um material rodante ali que o DENIT mesmo às vezes nos cede e a gente transportar ele para algum local nosso e com essas locomotivas a gente derrubou uma das barreiras que qual que era a concessionária no momento não tem tração disponível para fazer esse transporte. Hoje eu já levanto a mão e falo, opa, mas eu tenho tração disponível, eu posso fazer o transporte e isso a gente conquistou esse ano, agora deve ter um mês e pouco agora, nós trouxemos para Cruzeiro três locomotivas elétricas, esses são locomotivas que são peças de museu, mas nós trouxemos com tração própria através da malha da CPTM lá na Grande São Paulo e da malha da MRS, então foi uma grande vitória e a gente poder fazer esse transporte com tração própria, claro, teve a participação da concessionária, a concessionária acompanhou todo o processo, ela fez uma supervisão técnica, ela disponibilizou o pessoal para acompanhar, mas simplificou muito o processo porque eu não precisei falar para a concessionária, olha, você vai ter que tirar uma locomotiva da sua tração, uma locomotiva que está produzindo para me fazer um apoio que eu fiz com tração própria, então essa disponibilização de locomotivas para as entidades, ela traz essas vitórias assim, em diversas frentes, entendeu, a gente vai quebrando barreiras, inclusive, eu já disponibilizei também para outras entidades utilizarem, infelizmente, a gente não conseguiu concretizar isso devido a algumas outras dificuldades, então é um ponto realmente muito importante, muito delicado da gente ser tratada essa questão da gente conseguir disponibilizar a tração para as entidades e aí depois cabe às entidades fazer o trabalho ali, deixar essa tração em condições operacionais e atendendo as necessidades técnicas das concessionárias, mas é um ponto que realmente a gente precisa tratar, inclusive nesse assunto que é o tema hoje da reunião, que é nós conseguimos disponibilizar esse material rodante, essas coisas que o DENIT hoje tem disponível, a gente já está preparado também para fazer o transporte desse material, que é um desafio antigo, o pessoal do DENIT pode falar com propriedade sobre isso, que muitas vezes ocorre solicitação de material, ocorre disponibilização de material, mas não ocorre a retirada por inúmeras dificuldades e a BPF ela vem já há algum tempo se estruturando nisso, principalmente nos materiais de pitola larga, que é um desafio muito grande o transporte rodoviário devido ao tamanho, então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, poder estar participando disso e espero também ter contribuído e ter uma disposição aí no que a gente puder ajudar tanto com suporte técnico até mesmo questão de tração que a gente tiver que puder ser usado também, estar aberto a BPF para a gente dar o apoio para a gente concretizar esses projetos. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Veio trazer a experiência da BPF assim no campo mesmo, lá nos trilhos e a importância das locomotivas. eu não imaginava isso que ele colocou, essas locomotivas são de mais fácil utilização, não tem as modernidades tecnológicas das locomotivas mais modernas, mas elas, desde 1800 e tanto, elas vieram trabalhando no país, levando passageiros, carga, e, então, para o nosso Renan e a Érica já ir anotando as expectativas que nós temos, depois queria que o Bruno pudesse dizer para nós, suponhamos que o Renan e a Érica e o Ariston, o nosso Denit, tenha locomotivas, tenha material para as entidades, onde nós guardaríamos, quais oficinas, que locais, César Mori, calma aí, porque o César Mori é o que tem mais espaço para receber material, mas, pelo que ele me falou, o Denit está atendendo ele direitinho já, mas nós estamos falando no Estado que é um país, é um Estado continental, falta atendermos nosso comandante Coronel Henrique na Zona da Mata, falta atender o Norte, Jequichonha, Mucuri. Eu indago ao nosso caríssimo Sérgio Mota, se ele fará uso da palavra agora, tenha a palavra e depois César Mori, nós já temos o Otávio do Porto Seco de Varginha, o Otávio está conosco também acompanhando, temos uma manifestação das pessoas que acompanham, Renan e Érica já sabem, a TV Assembleia, não é? Está ao vivo? Está ao vivo, Marcos? Está, não é? Está, gente? Cadê o povo da TV Assembleia? Está ao vivo, não é? Está. Está ao vivo e nós estamos nós estamos recebendo já a manifestação das pessoas que estão acompanhando essa reunião pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, pela internet, não é? Todos estão acompanhando, entrou André Tenuta Azevedo, da ONG TREM agora também, na nossa frente ferroviária, e, olha, é o Breno Toledo, da Valec, o Breno escreve que está acompanhando a comissão de perto, está acompanhando lá em Brasília. Ele é valequiano e mineiro de Santos Dumont, Coronel Henrique. O Breno Toledo, da Valec, é lá de Santos Dumont e está acompanhando esta audiência da comissão. Passo a palavra, então, ao Sérgio Mota colocar as suas posições e, como combinado, eles não falaram nada, o Renan e a Érica, eles vão ouvir aqui o nosso choro e depois vão responder para nós. Tem a palavra o Sérgio Mota da Ossipe Apito. Bom dia, deputado João Leite, bom dia aos senhores deputados Gustavo Mito, Coronel Henrique e os demais convidados, doutora Vânia, doutora Érica e doutor Renan, pelo meu convite para participar aqui. Ontem, assistindo à sua reunião, eu estava fora e, na hora que eu pretendia fazer a minha participação, eu fiquei sem internet. Aí, quando a internet voltou, já tinha terminado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem aquele projeto que é um projeto de turismo, espetacular para Belo Horizonte em termos de turismo, que é indo Belo Horizonte ao Iotim, um terminal do Iotim, um projeto que já tem dez anos e tal, precisamos agilizar e colocar isso. Nós já estamos com esse projeto aprovado na comissão técnica do Ministério do Turismo. Inclusive, eu fui contactado anteontem para que a gente se preparasse para uma reunião online para discutir esse tipo de assunto. Isso é importantíssimo para a gente. Agora, o que eu queria assalientar aqui no momento, aproveitando a oportunidade dessa solicitação de posições e tomar as nossas posições com relação às doações que o DENIT vem fazendo, é que a gente precisa, com muita força mesmo, nós precisamos, com muita necessidade, daquelas áreas que nós temos no horto florestal. Eu venho debatendo isso, o pessoal, mas não tem, isso já está, nós temos lá a área da MRS é uma, quando você chega na estação do horto florestal, antiga estação da rede ferroviária, do lado esquerdo tem o pátio da MRS, do lado direito tem o pátio da FCAVLI. E entre esses dois pátios tem a linha de movimento, são duas linhas paralelas que saem para Vitória, Norte de Minas, enfim. E entre essa linha, essas duas linhas de movimento, e aí o muro da MRS, existe a linha antiga do Matadouro. E paralelo à linha antiga do Matadouro, nós temos mais duas linhas abandonadas. Quer dizer, a FCA utiliza para estacionar vagões, antes estava cheio de vagões deteriorados, mas quando a gente começou a mexer com isso, os vagões sumiram. Mas as linhas continuam lá, continuam lá, liberadas, livres, em perfeito estado de funcionamento. E nós temos alguns carros em Santos Dumont, que nós já pedimos ao DENIT, já tem uns cinco anos que esse processo vem correndo para lá e para cá, eu já citei aqui, nós já fizemos até uma petição aqui pela própria comissão, esses carros poderiam vir para o Urso Florestal e ficar estacionado ali, e a gente também fez um projeto ali para aquela área que ficou isolada, onde o DENIT cedeu para a Prefeitura de Belo Horizonte, que nós temos um projeto para fazer ali uma oficina e algumas linhas paralelas, que são linhas de estacionamento, linhas para manutenção dos, quando os carros chegarem à noite, a gente dá manutenção deles, limpeza, faxina e tal, para no dia seguinte de manhã cedo eles estarem prontos para voltar novamente ao trajeto do turismo Belo Horizonte e Inhotim, porque o trem vai para Inhotim, fica estacionado lá dentro do museu, e no fim do dia ele volta e vai estacionar no Horto, lá vai receber uma manutenção de faxina e algum reparo que tiver que ser feito. Essa área é importantíssima para nós, não só para a gente, mas como para todo e qualquer projeto ferroviário de passageiros que nós tivermos em Belo Horizonte, porque é uma área muito grande, é uma área que comporta um estacionamento de várias composições, nós temos um projeto que está, que eu já passei para a doutora Vânia, já tinha passado antes, mas passei agora, tem pouco tempo para a doutora Vânia, e para o pessoal do Ministério do Turismo que me pediu também. Eu queria um trem de, você tem um projeto de trem de passageiro que vai para Brumadinho, de passageiro, eu falei, tem, apresentei para eles, o próximo projeto começa em Carlos Prats e vai até Belo Vale, é um projeto que atende, atende o pessoal de metrô, atende o pessoal regional, da região do Vale do Paraíba, e é um trem que circula três vezes por dia, de manhã cedo, na hora do almoço e no fim do dia. São dois trens, um sai de Belo Vale e vem para Belo Horizonte, outro sai de Belo Horizonte e vai para Belo Vale, eles cruzam em Brumadinho, meio-dia eles fazem a viagem ao inverso, retorno para os mesmos locais, e à noite eles voltam de novo. Então, quer dizer, é um projeto que vai atender a região e é viável, totalmente viável, como também é viável o trem de turismo. E eles vão rodar em horários, dois horários, de manhã cedo e de tarde, no fim do dia, nos mesmos horários que vai rodar o trem de turismo. Então, existe a possibilidade e a compatibilidade. Só o horário de meio-dia que teria que ser combinado e acertado, isso tudo tem que ser acertado, é claro, tem que sentar com a concessionária para fechar isso. A gente tem carros de passageiros, os que estão em Santos Dumont, que atendem, terão que ser reformados, lógico, mas tudo tem que ter um trabalho, porque os carros estão abandonados há mais de 20 anos. Então, tem que ser reformulados e restaurados internamente, porque externamente, se o caso de aço inox, não tem nenhum problema para ser reutilizado. e a área do Horto Florestal, eu já fiz um pedido, já foi discutido, e lá em Brasília, na mesa do Ministério do Turismo, o doutor Marcelo e o doutor Ariston, Marcelo Almeida Chagas e o doutor Ariston, na presença do ministro e de outros componentes da mesa, disseram que seria fácil de fazer o retorno disso, porque foi em setembro e eles tinham assinado isso com a prefeitura em junho. Então, a coisa ficou bem próxima, então era fácil de retornar. Mas, de repente, houve um problema, não fizeram, mas a gente tem que insistir, porque essa área é importantíssima para qualquer projeto de trem de passageiros que for feito em Belo Horizonte. E, com relação ao material também, nós já fizemos uma solicitação à MRS de quatro locomotivas para atender esses nossos projetos. e estive na oficina do Horto e verifiquei que lá nós temos locomotivas que podem ser doadas para a gente. Mas a resposta da MRS, na época, foi não temos locomotiva. Então, e a gente vê o pátio cheio de locomotivas. Então, eu gostaria de realmente parabenizar vocês, João Leite, porque esse é realmente um problema que a gente tem. o DENIT está realmente, ou esteve realmente, entregando tudo para qualquer um. Agora, com essa nossa posição dentro da comissão, acho que nós vamos realmente preservar o que a gente tem. E material mineiro não pode sair de Minas, tem que ficar em Minas. Então, eu defendo essa posição também, porque a gente já teve isso no passado, saindo daqui e indo para outros estados, e a gente hoje precisa, nós não temos. Então, era isso que eu queria solicitar e dizer para vocês que estamos com apoio total e força total para esse projeto, todos esses projetos serem implantados. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Vamos ouvir o César Mori, Júnior, presidente do Circuito Ferroviário, Vale Verde. César tem a palavra. Bom dia a todos. Maravilha de reunião, muito bom ouvir o Bruno. Eu concordo praticamente com tudo que ele disse. Eu quero cumprimentar primeiro o meu grande amigo deputado João Leite, que é o grande maestro dessa composição ferroviária, essa sinfonia que em breve todos nós vamos estar ouvindo colocando o estado de Minas de novo nos trilhos. Dois metros de altura. Eu fico muito feliz quando eu percebo que as coisas começam a tomar um novo rumo no estado de Minas Gerais. Porque Minas Gerais é um estado que sempre andou nos trilhos. Sempre. é um estado que prima pela sua quantidade de trilhos. A ferrovia tem uma história muito grande com o estado de Minas Gerais. Agora, eu particularmente tenho uma negociação bem próxima da VLI, FCA e do DENIT, que tem sido, como o Bruno mesmo externou, um grande parceiro nosso aqui também. e eu acho isso muito importante. Desde o início o DENIT sempre se mostrou parceiro, mas essa gestão do DENIT tem sido realmente muito mais próxima, tem resolvido muitas coisas e a própria Ferrovia Centro-Atlântica tem nos dado muita atenção e nós temos notícia agora que eles colocaram uma pessoa exclusivamente para poder tratar desses assuntos e parece que andou tendo uma mudança na gestão e isso para nós é muito importante. Nós estamos aguardando atenciosos o contato da pessoa que assumiu o controle disso para que a gente possa dar sequência nas negociações. Mas eu mandei para o deputado uma listagem de tudo que a gente já recebeu, está recebendo, vai receber. São coisas que estão sendo negociadas, que estão em curso, mas assim, a gente está muito satisfeito e eu só espero que a Minas Gerais seja beneficiada e o país todo seja recolocado nos trilhos, porque não é só em Minas Gerais. Tem muito trilho jogado, tem muito patrimônio jogado, mas eu quero ressaltar aqui uma atenção especial. Nosso trem vai sair de Lávras e vai até Três Corações. Acontece que a estação de Três Corações era para ter vindo desde o início para o circuito ferroviário, que era o ponto de chegada e de partida de lá para cá. É a segunda estação, as duas pontas do eixo. E acontece que essa estação foi feito um convênio entre a ferrovia e a estação no sentido da prefeitura, convênio da ferrovia com a prefeitura de Três Corações, no sentido de que a prefeitura reformasse a estação e nos desse espaço lá, deixasse espaço para a gente trabalhar o trem, etc, etc. Só que a estação foi completamente abandonada. Eles estão demolindo a estação, está em frangalhos e a estação era simplesmente só entrar e pintar. Não tinha nada para fazer. Hoje ela está sendo demolida, demolida. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porquê, mas eu acho isso um descaso muito grande, isso até é um crime. e eu acho que precisa ser tomada uma atitude. O DENIT e a própria ferrovia precisam de tomar uma atitude com relação a isso, porque ela descumpriu o convênio. Bom, eu não vou ser muito longo, porque, como eu já disse, eu já estou com uma negociação ampla com o DENIT e a ferrovia. Eu desejo a todos muita sorte, desejo ao deputado que continue firme, batalhando, e que o ano que vem, se Deus quiser, a gente comece o ano já em cima dos trilhos, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todos os amigos que estão aí presentes, muita sorte e vamos em frente. Obrigado, César. César está de bem com o DENIT, hein, Érica? Que coisa boa, hein? Está super atendido, não é, Bruno? César está na maior satisfação, Renan. Também cheio de espaço, parece um coração de mãe naquela escola ferroviária lá de Lavras, cabe tudo naquela escola ferroviária. E a parceria também com o Porto Seco de Varginha. Pela conversa ontem, Otávio, que eu tive com o secretário de Infraestrutura, é o alvo dele, as short lines. Vai investir fortemente nas short lines e nós estamos muito animados. Tem a palavra o doutor André Lois Tenuta Azevedo da ONG TREM e uma das locomotivas da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais. João, vocês estão me escutando? Muito bem. Está me escutando, João? Muito bem, muito bem. Perfeito, ótimo, obrigado. Bom dia a todos, bom dia, deputando, bom dia aos amigos aí da Frente Ferroviária, o pessoal do DENIT. É um prazer, mais uma vez, ter acesso aí a essas reuniões da comissão e tem trazido aí à tona todos esses pontos, esses tópicos que são extremamente importantes dentro desse sonho nosso, dentro dessa missão nossa de retomar as ferrovias em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Porque, na realidade, o que aconteceu em Minas Gerais simplesmente foi um pedacinho do que aconteceu no Brasil como um todo. Não foi diferente no resto do país, esse desmonte que nós estamos assistindo. e esse desmonte tem uma, tem lá suas histórias, seu histórico, mas, nesse desmonte, a partir do momento em que o DENIT passa a ser responsável pelo material que não estava nem com concessionárias, nem com infã e tal, o DENIT participou historicamente, alegremente, desse desmonte. Então, o que a gente, historicamente, a gente vê foi o DENIT entregando linhas de qualquer jeito, sem o menor cuidado, sem a menor preocupação. No início, até que não. Eu diria que no inicinho, até que não. Mas, depois, tem um momento intermediário aí que foi um desastre. Ficou muito claro que o DENIT queria se livrar daquela batata quente que estava na mão deles. E, então, eles saíam dando, especialmente linhas, estações, etc., de qualquer jeito, sem a menor recomendação. Já visto os termos de sessão que estão redigidos de uma forma que, se você quiser destruir, você destrói, porque você pode ler o termo interpretando desse jeito. Se você quiser conservar, você conserva, porque você também pode ler o mesmo termo interpretando desse jeito. Então, coisa redigida dubiamente para permitir qualquer coisa. Mas, enfim, hoje a gente tem visto que o DENIT meio que tomou juízo para entendendo que isso é um patrimônio que não foi eles que construíram, não foi nenhuma dessas pessoas que hoje estão nesses cargos, provisoriamente, momentaneamente, ocupando esse cargo no DENIT, não foi nenhum deles, não foi nenhum de nós que construíram essas coisas. Nós herdamos, isso foi trabalho de pessoas abnegadas, com dificuldades que a gente nem consegue imaginar direito. então isso tem um valor muito grande, a gente tem que respeitar o trabalho das pessoas que fizeram que construíram essas coisas. O DENIT não é dono de nada disso, certo? Deveria ser o cuidador, mas, historicamente, não foi isso que a gente viu. Agora, essas novas pessoas que estão no DENIT parecem que têm mais juízo do que os que estavam antes. Então, a gente vê com muita alegria essa possibilidade de a gente estar discutindo novos rumos junto com esse departamento, em função da obrigação por lei deles de estarem envolvidos na conservação desse material, desse patrimônio. Agora, então, esses pontos que o João levantou, eu não vou retomá-los aqui novamente, eles são de extrema importância, o cuidado na redação quando cede alguma coisa e a revisão desses contratos que já foram assinados esse sistema de gestão para que fique claro que não é para destruir, é para cuidar. Então, se isso não for feito, nós vamos continuar assistindo destruição de linhas acobertadas por esse contrato e esse sistema de parceria que foram emitidos no passado. Então, isso é uma coisa extremamente importante, isso não é só para Minas Gerais, existe um problema do Brasil inteiro, tá? Então, quando a gente fala a retomada ferroviária em Minas Gerais, nós estamos falando a retomada ferroviária no Brasil, porque não adianta Minas Gerais se achar que vai ser uma ilha nesse negócio de ferrovia, chega ali na sua fronteira, não tem mais continuidade. Então, nós temos que perceber que a questão ferroviária tem que ser encarada em termos nacionais e os cuidados que nós estamos levantando, as questões que nós estamos levantando aqui em Minas Gerais, elas se aplicam igualmente ao resto do país, certo? Então, essa é uma chamada que a gente está fazendo a partir de Minas Gerais, mas ela não se esgota aqui, porque, e isso é importante, porque vocês têm uma atuação nacional, têm uma responsabilidade nacional, certo? Então, isso é muito importante, essa questão das locomotivas é básica, é fundamental, isso registrou, isso resultou numa perda imensa de capacidade de tração de material, que são exatamente os materiais que a gente precisa para as pequenas operações, operações mais leves, etc. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista, a gente já alertou o DENIT há mais de dois anos que essa política de troca de locomotivos tem que ser paralisada, e não foi feito isso, ela continuou, então, isso é um negócio que está ocasionando uma perda e impossibilitando o lançamento de operações menores, etc. Então, isso é uma coisa que tem que ser imediatamente paralisada e revista, não dá para esperar mais, e tem outras coisas pontuais, que também, às vezes, ficam derrapando, a gente não entende por que essa questão do Horto e do Belo Horizonte, isso já era para ter sido resolvido, porque está na cara, já foi alertado que isso é absolutamente inaceitável que essa área ferroviária no Horto e em Belo Horizonte seja destinada para outras coisas, sendo que a gente não tem onde estacionar uma composição de passageiros, onde dá uma limpeza, onde dá uma manutenção, sabe por quê? Porque o DENIT cedeu a área para a Prefeitura de Belo Horizonte fazer sabe-se lá o quê. Então, quer dizer, são absurdos que não tem que ficar esperando, não, tem que rever e retomar o caminho certo da coisa. Agora, eu fico contente, então, com essa abertura, essa oportunidade de dar esse lembrete meio, às vezes, até meio pesado, meio duro aí para todo mundo e eu fico contente, então, como que a gente esteja tendo a oportunidade de discutir essas coisas e eu agradeço, então, mais uma vez, a oportunidade de falar essas palavras aí e acrescentar isso aí novamente, reforçar esse ponto aí junto a todos vocês aí. Então, tá, muito obrigado pela oportunidade, João. Muito obrigado, André. Eu passo a palavra ao Otávio ou ao Igor Oliveira, Otávio ou Igor Oliveira do Porto Seco. Otávio, né? Tá preparado ali. É a palavra o Otávio representando o Porto Seco do Sul de Minas, né? Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento aí o ilustreio do senhor deputado João Leite. A gente teve o prazer de fazer uma reunião aí semana passada, né? Para discutir algumas coisas do IPAG e, graças a Deus, a gente está num movimento grande aí para tentar retomar essa ferrovia aqui em Varginha e voltar para transportar cargos, passageiros, né? Impulsionar o turismo aqui na região também. E a gente tem feito aí um estreitamento de parcerias junto aí com o Bruno lá da BPF, o César Mori, né? Então, todo mundo aí empenhado para conseguir fazer a ferrovia dar certo. A gente já está fazendo alguns projetos aqui da linha entre Varginha e Cruzeiro para tentar já buscar quais são todos os recursos técnicos necessários para poder reformar a ferrovia, né? Em paralelo, a gente está trabalhando com o pessoal da VLI a questão de reformar o trecho aqui até Lavas ou tentar conseguir aquela reverter a multa, né? Que eles têm que passar da ferrovia e a gente conta aí com o apoio de todos os integrantes aí da Assembleia que podem, que estão envolvidos aí nesse projeto e buscando também esse apoio institucional, né? De todas as prefeituras, de todos os órgãos para conseguir as licenças necessárias para o projeto seguir. Beleza? No mais, eu deixo a palavra aí para o Igor, não sei se ele quer manifestar alguma coisa e eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Muito bem. Igor Oliveira tem a palavra. Bom dia. Já fui contemplado aí na fala do Otávio, deputado, pode seguir. Muito bem. Obrigado, Igor. Doutora Vânia, superintendente ferroviária do Estado, está dizendo que está nos estudos do plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais, feito pela Fundação Dom Cabral, o carregamento de cargas a partir de Varginha, Minas Gerais. Ontem, na conversa com o secretário Fernando Marcato, ele falou também que é prioridade a questão das shortlines, que eu ouvi primeiro da nossa frente ferroviária muitos anos atrás, eles falando sobre as shortlines, foi o que mudou nos Estados Unidos, foram as shortlines, aprendi isso aqui nesta comissão. Então, agradecer à doutora Vânia por estar acompanhando também. doutora Érica, pediu licença, ela tem uma outra reunião, não pôde ficar mais tempo, mas nós temos o Renan Teixeira. Renan Teixeira, deixa eu dar todas as... Renan Teixeira, é Renan Oliveira Teixeira, coordenador de manutenção ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Tem a palavra. Bom dia, bom dia, deputado, bom dia a todos os presentes. Agradeço a oportunidade do Renan Teixeira estar aqui presente nesta audiência. além de coordenador de manutenção ferroviária, eu estou como substituto do coordenador geral, Ariston, então estou representando. Além de cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui, eu parabenizo a iniciativa de Minas Gerais como um todo, da Assembleia, da Secretaria de Transportes do Estado, pelo fortalecimento da legislação em relação ao setor ferroviário, em relação à preservação do patrimônio, e é importantíssimo, principalmente o PEF, que veio para ajudar e organizar todos esses projetos existentes que estavam um pouco espalhados no Estado, e acabou fortalecendo também a gestão do DENIT em relação a esse patrimônio. Então, além da iniciativa do Estado a ajudar o próprio setor ferroviário de Minas Gerais, acabou nos auxiliando também nessa destinação de bens. Então, como muitos já citaram aí, o DENIT vem fortalecendo esse apoio, essa parceria, principalmente com as associações ferroviárias. Todos que estão presentes aqui são grandes parceiros do DENIT e essa parceria vem sendo construída ao longo do tempo. Já tivemos vários gestores passamos por vários momentos aqui no DENIT. Então, foi uma construção essa parceria até chegar onde nós estamos hoje. Então, agradeço esse reconhecimento, não é meu, não é da Érica, mas de toda a gestão que veio pelo DENIT fazendo essa construção. Eu vou tentar passar os pontos aqui colocados por todos. São muitos pontos, muitos projetos, vou tentar falar um pouquinho de cada um aqui, do que eu pude anotar. Alguns, é claro, não depende só do DENIT, eu estou aqui como representante do DENIT, mas tem questões que fogem da nossa alçada, que envolvem o próprio ministério, são políticas de governo que devem ser implantadas, tem questões também relacionadas à operação ferroviária que já é atribuição da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, vou tentar aqui no que cabe ao DENIT expor as nossas considerações e o que a gente puder evoluir de parceria para poder atendê-los, a gente vai construindo. A primeira preocupação citada pelo senhor João Leite, deputado João Leite, questão dos termos de sessão às prefeituras. já tem uma longa data que o DENIT formaliza esses termos com as prefeituras e até associações para a sessão de imóveis e de trechos que foram devolvidos e uma preocupação do DENIT sempre foi realmente a preservação. A gente sabe que isso não ocorreu em todos os casos, infelizmente. Tiveram prefeituras, não tem como a gente esconder ou negar isso, tiveram prefeituras que realmente arrancaram os trilhos desmantelaram a linha e é uma perda enorme. A gente concorda com isso, o DENIT concorda que é uma perda, de forma alguma o DENIT teve a intenção de autorizar o desmantelamento dessas linhas, retirada de trilhos. Tanto é que quando a gente vai fazer a sessão de bens, nós temos uma lista de documentos que a gente pede, inclusive um deles é o projeto de uso daquele bem. Então, os que estão presentes aqui conhecem essa lista de documentos que a gente pede e ali está contemplada esse projeto de uso. Então, a gente sempre analisa, sempre tem que ter uma finalidade social, sempre tem que atender a população e, infelizmente, em alguns casos isso não foi colocado em prática. A gente tenta sempre nas cláusulas, é um termo padrão que foi aprovado pela nossa procuradoria e, ao nosso ver, naquele momento, a cláusula, ela deixava claro, as cláusulas do termo deixavam claro que era para a preservação do bem, era para ser utilizado em projetos apresentados, mas sempre preservando os materiais ali existentes. claro que cabe uma revisão, se isso não foi colocado em prática, cabe a nós revisar e, principalmente, fiscalizar. Esse é um outro ponto que eu ia chegar. A gente está colocando em prática agora a fiscalização desse sistema de sessão. Então, tiveram muitos que foram feitos lá no passado, realmente, e outros que a gente já está fazendo agora no modelo mais mais de perto, a gente está analisando bem esses projetos que vão ser implantados, principalmente, hoje, em Minas Gerais, a gente conversa com o Ministério Público, deixando todos à par desses projetos. E a ideia, realmente, é a gente fiscalizar esses termos, a execução desses termos, tanto por prefeituras, quanto por ONGs, enfim, associações. Então, a gente está colocando em prática essa fiscalização. E a ideia é diminuir o máximo possível esses desvios de finalidade dos termos de sessão. O DENIS não concorda com esses desvios que ocorreram, com essa retirada de trilho das linhas. Então, a gente está revisando toda essa questão. A gente concorda, também, que, em alguns casos, realmente, o ideal é fazer esse termo com o próprio Estado. A gente sabe que as concessionárias estão agora em processo de revisão, de renovação dos seus contratos. Doutor Renan, o senhor me permite? Sim, sim, à vontade. Em relação a essa questão, eu queria, na verdade, interromper o senhor por mais tempo, porque entrou o André Borges de Além Paraíba, um dos líderes da frente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Eu queria, antes, até para que o senhor juntasse as respostas, o questionamento de Além Paraíba. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Muito obrigado, já, pela resposta em relação aos convênios com as prefeituras. Mas, em Minas Gerais, tornou um caso de polícia. Hoje, está sendo construído pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Polícia que está nos nossos 853 municípios e nos nossos, em 200 distritos. Então, virou um caso de polícia. Já na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, na terça-feira, eu já denunciei a Prefeitura de Raposos. Eles simplesmente retiraram todos os trilhos. É caso de polícia, virou caso de polícia. Então, eu queria, e vou pedir, inclusive ao Márcio aqui, ao Felipe, toda a nossa assessoria, nós vamos mandar as notas taquigráficas dessa reunião para o senhor, até para orientar a Procuradoria do DENIT em relação a um novo tipo de orientação para as prefeituras de assinatura. Mas nós queremos pedir que seja com o Estado. O Estado, hoje, ele tem uma estrutura no Poder Executivo com superintendência ferroviária, com subsecretaria ferroviária. Então, nós temos uma estrutura, Assembleia Legislativa, tem uma comissão de ferrovias. Então, eu só queria acentuar como é grave essa questão em Minas Gerais. É caso de polícia, não é o que está sendo feito com o patrimônio ferroviário do Estado. Nós temos uma manifestação do Gerson, lá de Adilávras, lá da nossa região da Zona da Mata, de Rissosa, pedindo dormentes e trilhos. Temos manifestações também pela internet. O Gerson também está precisando também da sessão de uso de faixa de domínio para a recolocação dos trilhos entre a cidade de Ponte Nova e Dom Silvério, passando por Rio Doce. Então, o Gerson também está precisando de trilhos e dormentes. Ok, o André também se manifestou, mas ele vai falar agora. Ok, são essas as manifestações. Eu queria, com a sua licença, doutor Renan, nós queremos abusar muito do senhor nesta manhã. É uma oportunidade importante para nós. Eu queria passar a palavra para o André Borges, diretor do Museu de Ciências Naturais de Além, Paraíba, não é? E grande locomotiva das ferrovias do Estado e da nossa frente ferroviária. Tenho a palavra, André. Obrigado, doutor Renan, pela paciência aí conosco. Obrigado, deputado, pela oportunidade de estar presente nessa reunião, assim como eu, como o Zé Carlos, que está à frente do projeto da Locomotiva 51 aqui em Alen, Paraíba. Assim como os demais, eu quero agradecer a parceria com o DENIT, que ela é muito importante para o trabalho que a gente desenvolve aqui em Alen, em Paraíba. Renan aí, doutora Erika, é muito importante porque vocês já fizeram a sessão de espaços, inclusive que nós utilizamos, espaços culturais. Então, a gente entende que, além de estar preservando esses espaços, deputado, a gente também está proporcionando acesso à cultura e cuidando dessas estações para que elas não acabem. Na verdade, quando a gente está dentro desses espaços, a gente consegue tirar uma goteira, a gente consegue preservar e não deixar que essas estações, mais do que centenárias, acabem. No nosso caso, aqui, uma estação que está fazendo ano que vem 150 anos. Então, é muito importante essa parceria. Mas, ao mesmo tempo, é importante que o DENIT olhe as demandas que estão sendo apresentadas, principalmente na área de sessão de material que, às vezes, está aqui dentro de casa. Eu vou dar um exemplo nosso, está dentro da nossa casa aqui e a gente não consegue andar com essas sessões. Algumas vezes, por não identificação, não reconhecimento desse material e outras, por, às vezes, agarrar mesmo. Em outros momentos, como outros colegas também disseram, a sessão de material do DENIT. A gente conseguiu, é uma sessão de um carro-restaurante que estava em juiz de fora, deputado. E o senhor deve saber a importância de um trabalho desse para uma cidade pequena, você conseguiu trazer um material desse, mas a gente esbarra nas questões orçamentárias. Foi um ano em que a Prefeitura teve problemas de arrecadação, então, era o nosso parceiro que iria contribuir na retirada desse material e a gente acabou o DENIT cancelando, quando a gente, enfim, conseguiu o recurso, o DENIT cancelou essa retirada de material. Então, Enan, eu queria depois abrir um canal de comunicação com vocês, a gente tem algumas demandas que estão agarradas dentro do DENIT, para que a gente pudesse andar em vários sentidos, onde conseguir o que a gente está precisando para o projeto Locomotiva 51, que é, inclusive, o deputado sabe como que a gente tem suado a camisa com a concessionária, e que o DENIT possa ser esse apoio que a gente precisa junto a materiais e junto a outras sessões que precisam ser feitas para essa região aqui. Então, é muito importante, além de reconhecer o grande parceiro que vocês são, e não é de agora, já é de algum tempo que a gente já vem fazendo essa parceria com o DENIT, mas também de a gente ampliar esse espaço, de a gente conseguir novas sessões, inclusive de coisas que já foram passadas para aí. Então, assim, é muito importante quando eu vi que a pauta era essa sessão de material, ainda mais agora, essa sessão de material que o DENIT está fazendo de forma ampla, de material rodante que está aí, que pode virar panela de pressão, como diz um amigo meu, e que a gente não perca esses materiais, como eu te disse, que às vezes está aqui dentro de casa, grudado aqui no pátio onde eu estou, e que a gente acaba não conseguindo a sessão dele. Obrigado, deputado, e obrigado, DENIT. André, obrigado. Doutor Renan, fique firme aí com as suas anotações, por favor, o Otávio do Porto Seco quer dar uma palavra, e depois eu queria pedir, nós temos deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, nos acompanhando, e também o membro dessa comissão, o Coronel Henrique, eu quero aproveitar para votar quatro requerimentos aqui, que o doutor Felipe já preparou, mas vamos ouvir o Otávio, e depois nós vamos ter todas as respostas, atendendo todos os nossos pedidos, doutor Renan Teixeira. Por favor, Otávio. Bom, deputado, só queria dar uma sugestão com relação à parte de envolvimento das prefeituras, que estão nesses projetos que a gente está tentando, de recuperação dos trilhos. Pode falar mais alto ou mais próximo aí, por favor, doutor Otávio? Repita, por favor. Eu só quero dar uma sugestão, dessa parte institucional que a gente teria que estar envolvendo as prefeituras, que fazem parte aqui do trajeto das ferrovias que a gente está trabalhando. Algumas possuem alguns tipos de licença, até do DENIT, para poder estar fazendo a manutenção de estações, utilizando os espaços para outras modalidades. Quando foi efetivado o estudo da Fundação Dom Cabral e forem iniciados as tratativas para iniciar as reformas do trilho e viabilizar transporte de cargo, passageiro, acho que seria interessante a gente ter um envolvimento do Estado, junto com a Fundação Dom Cabral e mais o DENIT para poder fazer essa mediação entre as prefeituras, para poder estar tirando todas as dúvidas ali, questão do trajeto, funcionamento, horário de funcionamento da locomotiva. Algumas cidades a gente tem reparado que tem problema com o barulho da locomotiva, questão de buzinas. Então, o que puder ser feito para já ir mediando a situação e mostrando focado mais nos benefícios que o transporte pode trazer para cada município, tentar melhorar essa relação institucional entre Estado, municípios, DENIT e as empresas que estão interessadas em investir na ferrovia e fazer o transporte retornar. Ok. Eu creio que esse exemplo, doutor Renan, que o Otávio traz, justamente nós vamos ter uma short line, a BPF tem ajudado muito com o César Mori nessa discussão, o DENIT tem ajudado, mas esse exemplo que o Otávio nos traz e algo que o senhor já disse no início da sua fala, tivemos momentos e agora temos um outro momento da questão ferroviária no Brasil e em Minas Gerais. Então, é fundamental essa visão regional, a região sul de Minas Gerais, por exemplo, nós corremos o risco às vezes de uma estação ou um trecho cedido a uma prefeitura e não podermos utilizar porque tem um convênio com o DENIT e dificultaria então utilizar esse trecho. Eu queria dizer sobre mais manifestações, Breno Toledo de Brasília, ele vem acompanhando as tratativas em todo o país e vejo que Minas Gerais e São Paulo estão protagonizando nas discussões e trabalhos no novo boom ferroviário que teremos nos próximos anos. Ressalto que a ferrovia pode gerar uma série de outros negócios além do transporte de cargas e passageiros com a implantação de fibra ótica, gás e até mesmo geração de energia solar na faixa de domínio. Parabéns à Assembleia Legislativa e à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais. Queria lembrar, doutor Renan, que tudo isso que está sendo dito vai ser encaminhado por senhor por notas taquigráficas. Está aqui o primeiro requerimento, eu vou ler todos os requerimentos e peço ao deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão e ao coronel Henrique que estejam atentos aí com os microfones ligados ao final para votarem esses requerimentos. O primeiro é que sejam encaminhados ao DENIT as notas taquigráficas, formato físico impresso da 13ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade conhecer e debater a possibilidade de doação de bens vinculados a trechos e serviços ferroviários ativados que estão sob a guarda e gestão da citada autarquia. Então, o senhor receberá toda essa manifestação. sejam apresentadas as emendas anexas ao projeto de lei 2.201 de 2020 que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício de 2021. Então, são todas aquelas emendas propostas pela frente ferroviária que estão acatadas pela comissão e nós estamos encaminhando como emenda para que esteja previsto no PPAG para os próximos quantos anos, doutor Felipe? Nós estamos até 2023. Seja encaminhado ao DENIT pedir de providência para que altere o termo dos instrumentos de sessão de linhas ferroviárias para prefeituras determinando de forma clara e explícita a vedação da prática de supressão de trilhos e demais elementos necessários à operação de trechos. Seja encaminhado ao DENIT pedir de providência para que cesse a prática das concessionárias ferroviárias de supressão e suqueteamento de locomotivos de menor porte sua troca por locomotivos de maior porte. Pede providência para que caso ainda haja troca ou devolução de locomotivas que essas sejam devolvidas ao poder concedente em estado operacional. Esclarece que tal pleito se justifica pelo fato de serem as locomotivas de menor porte as mais adequadas para projetos como as chamadas short lines. Encaminhado ao DENIT pedir de providências para que cesse a prática de cessão, supressão ou erradicação de linhas ferras anteriormente concedidas e que foram devolvidas ao poder concedentes. Claro que essas linhas são de interesse para o Estado de Minas Gerais que deve ser mantida sua destinação para operações ferroviárias. Seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte ao DENIT, pedido de providências para que cesse a prática de cessão de trecho de linhas ferroviárias de prefeituras municipais com vista a evitar a supressão de tris e demais estruturas ferroviárias. Seja encaminhado ao DENIT pedido de providências para que atue junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com vistas a retomada de terreno situado no bairro do Horto, visto ser o mesmo de fundamental importância para o desenvolvimento do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação os requerimentos cada um por sua vez indago ao vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitre solicito que ele já abriu o microfone como vota sua excelência nesses requerimentos cada um por sua vez. Bom dia, João. Bom dia a todos. Eu voto favorável aos requerimentos. Muito obrigado deputado Gustavo Mitre como vota sua excelência o deputado Coronel Henrique. Bom dia senhor presidente bom dia vice-presidente deputado Gustavo Mitre um abraço a todos os companheiros aí ferroviários que estão participando demais dessa reunião parabéns João Leite e meu voto é sim senhor presidente. Obrigado deputado coronel Henrique deputado João Leite vota sim portanto estão aprovados os requerimentos lidos queria dizer ao André Borges lá de Além Paraíba essa semana tive o encontro com os diretores da VLI tratamos da questão de Além Paraíba por favor se eles não entraram em contato ainda ficaram de resolver a questão de Além Paraíba me informe por favor por último agora mesmo o doutor Renan tem a palavra Gerson Ayres diretamente de Viçosa Abra o seu microfone Gerson por favor Abri agora Isso Um bom dia estão me ouvindo bem agora? Muito bem Quero agradecer mais essa oportunidade né deputado eu não entrei eu estava acompanhando pelo pelo site da Assembleia porque eu não tinha recebido o link né mas o Coutinho prontamente ativamente competentemente enviou o link para mim rapidinho eu estou aí participando eu queria mais agradecer essa oportunidade que nós temos de falar estou até com a minha camiseta aqui do projeto não sei se vocês estão vendo aí em espelho o projeto do trem das Serras de Minas e os nossos amigos do DENIT um grande abraço porque a gente tem amolado eles muito com relação aos problemas com as linhas aqui na cidade de Teixeiras por exemplo o crime que foi cometido é uma coisa assim de lesa pátria na minha opinião eles tiraram isso com a ajuda da prefeitura retiraram os trilhos que ligam a cidade a cidade de Teixeira a cidade de Ponte Nova em Viçosa nós conseguimos deixar 100% das linhas no chão o que a gente fiscalizava todos os dias e apenas 300 metros da linha que nós não conseguimos mas conseguimos pegar o caminhão um caminhão tão pesado passou em cima de uma ponte de madeira e a ponte caiu e o motorista foi preso bom esse é um grande problema deputado porque a gente tem mandado com muita luta até com risco de vida esse é um grande problema porque isso não é um trabalho nosso a gente tem até medo claro óbvio que nós não estamos mexendo com pessoas que estão com boa intenção estamos mexendo com pessoas que são criminosas retirada de trilhos para que? para serem vendidos e não tem matabu suficiente para ser feito com essa quantidade de trilhos que foram retirados então nós estamos mexendo com pessoas que são verdadeiras quadrilhas em Visconde Rio Branco em Cajuri em Coimbra na Serra de São Geraldo tiraram uma quantidade enorme de trilhos para recolocar esses trilhos olha só o preço que vai ficar ficaria muito barato ter deixado um carro andando de ponta a ponta fiscalizando conversando com os moradores teria ficado muito mais barato mas isso é uma coisa eu acho que é do passado vai ser nova essa nova equipe que está aí eu tenho certeza que essas coisas vão melhorar bastante eu fiz ali o pedido por e-mail da questão da seção de uso das linhas da faixa de domínio entre a cidade de Ponte Nova e Dom Silvério trata-se de um trecho maravilhoso eu acho que não tem trecho mais bonito do que esse trecho a não ser aquele de Dona Eusébia Cataguase também que é muito parecido mas a faixa de domínio eu e o André Tenuto andamos lá vários dias a pé fotografando andando todo esse trecho e verificamos que toda a estrutura está lá a infraestrutura está toda lá nenhuma invasão a não ser alguns pontos pouca coisa coisa muito simples de se resolver se eu não me engano essa faixa de domínio está nas mãos da FPU que é um outro assunto que nós temos que tratar com relação a FPU e precisamos desse pessoal também apoiando nesse projeto de retomada ferroviária lá na cidade de Ponte Nova nós estamos vendo lá no centro da cidade o prefeito retirando as linhas já pedimos providências por parte do DENIT mas a alegação que a gente tem sempre a gente não entende a situação a situação que nós saímos a situação que o DENIT saiu eu sei que tem muitas dificuldades faltam recursos mas nós temos que agir nem que seja um carro um fiscal vindo dando uma autuação sei lá fazendo alguma coisa porque nós não temos esse poder de polícia a gente chega a gente conversa mas as pessoas riem na nossa cara e falam estão me chamando aqui de o lunático do trem soltaram até uma carta na cidade me chamando de o lunático do trem então a gente vai aceitando essas ofensas por parte de algumas pessoas e brincadeira por parte de outras todo mundo pergunta e o trem tem anos que você fala que o trem está chegando que o trem está chegando e não chega nunca então a gente vai esbarrando nesses problemas do DENIT burocrático prefeituras imagina tem um milhão de reais aqui deputado que é da emenda parlamentar do senhor que está parado nas prefeituras parado porque veio a política eu só vou deixar para o próximo mandato e nós precisamos começar a arrumar essa linha aqui em Viçosa e arrumar lá em São Geraldo mas a questão política segura tudo isso é um grande problema que nós temos desatar esse nó criar uma independência por exemplo soltar o circuito turístico Serras de Minas é uma entidade que está aí há anos trabalhando é uma associação de municípios por que não passar para o circuito turístico Serras de Minas todas essas responsabilidades a gente pode sem nenhuma burocracia criar toda uma estrutura para isso o circuito ferroviário vale verde do qual nós participamos tem muita coisa que pode ser feita com as instituições mas o pessoal do governo morre de medo não quer assinar nada porque fica com medo de ser processado pelo Ministério Político com razão então nós temos que realmente resolver essa questão burocrática porque há um esforço enorme por parte da Assembleia por parte do senhor em particular por parte dos nossos deputados que a gente está parando esbarrando nessa questão burocrática então os trilhos nós precisamos mas é uma loucura porque o dinheiro veio mas não conseguiu aprovar tem 120 mil reais que está para vir e a gente precisa ir buscar aqueles carros no Rio de Janeiro são cinco cinco unidades lá de material rodante que precisamos ir buscar mas o dinheiro não é liberado a prefeitura não tem dinheiro para ir e aquela coisa nós vamos perdendo todo esse esforço e a gente ainda bem que a gente tem é o que eu falo a gente tem pó de trilho na veia e a gente não esmorece nunca então fica aqui o nosso apelo mais uma vez que o DENIT encontre uma maneira eu sei que é difícil eu sei eu não estou a gente sabe não estou querendo ser sonhador aqui mas nós temos que tomar providência deputado com relação a essa questão da burocracia eu sei que a corrupção é culpada disso tudo se não fosse a corrupção nós não teríamos essa burocracia mas eu acho que está na hora de nós começarmos a sair porque a gente com tudo na mão para fazer as coisas e não acontece porque o DENIT não pode a prefeitura não pode e a gente não tem a menor posição então fica aqui o nosso pedido para a questão da faixa de domínio entre Ponte Nova e a cidade de Dom Silvério passando por Rio Doce um dos projetos mais que eu já vi que a gente está acompanhando e a questão dos trilhos nós precisamos de trilhos e dormentes para revitalizarmos esses trechos de linhas que foram roubadas e precisamos de agilidade e também de recurso o deputado já nos ajudou muito viu Coronel Henrique se você estiver nos ouvindo emenda parlamentar no ano que vem para os nossos projetos para a gente unir as cidades de Viçosa Cajuri unir Viçosa Teixeiras unir Cajuri a Coimbra descer a Serra aí sim nós vamos ter um grande projeto precisamos dos senhores precisamos do governo do estado precisamos do governo federal através do DENIT e fica aqui então o nosso apelo para que eu precise buscar esse material deputado lá no Rio de Janeiro até o dia 30 de novembro preciso de ajuda vamos chamar o exército vamos botar esse troço andando senão nós vamos ficar só nessa nessas duzentas e tantos ou quinhentas e tantos reuniões que já fizemos até hoje um abraço obrigado pela oportunidade desculpa se eu falei demais Gerson sua excelência o relator dessa comissão o deputado Roberto Andrade tentou falar com você ontem direto parece que agora ele está deslocando de Belo Horizonte para Viçosa mas ele está com encaminhamento dessa questão aí já ele queria só uma conversa com você para acertar direitinho a o transporte das locomotivas e dos carros e do auto de linha a presidência nos termos do artigo cento e vinte vinte e cinco do regimento interno reitero o requerimento número trinta noventa e quatro de dois mil e dezenove que nós não obtivemos resposta ainda deste requerimento não é tão simples portanto agora doutor Renan muito obrigado pela paciência viu o senhor tem a palavra obrigado por conceder dentro da sua palavra esse tempo aqui para resolvermos essas questões o senhor tem a palavra obrigado deputado vou tentar ser breve aqui porque são muitos questionamentos muitos pedidos tentar falar resumidamente de cada um para a gente não se estender muito e só reiterando mais uma vez dentro do que é da competência do DENIT nós temos muitos muitos pleitos que envolvem a NTT todos relacionados a operação ferroviária o DENIT tem a questão patrimonial que é justamente a destinação dos bens que é o assunto principal aqui da audiência só fazer uma contextualização rápida em relação a pedidos de seção de imóveis tanto faixa de domínio quanto estações ou outras edificações assim como pedidos de doação de bens que aí envolve material de superestrutura ferroviária material rodante outros tipos de equipamentos a gente tem no DENIT todo um processo padronizado todo um fluxo para esses pedidos nós temos formulários padrão nós temos a lista de documentos que são necessários o projeto que deve ser apresentado temos ficha de inspeção porque para fazer destinação desses desses bens a gente precisa inspecionar a gente precisa valorar quando é doação então a gente tem que seguir os trâmites da lei eu sei que em alguns casos é burocrático mas o DENIT buscou diminuir já essa burocracia padronizando esse processo e esse fluxo então a gente já tem um trâmite que é relativamente rápido o que demora às vezes é a identificação desses bens ou até a entrega de documentos pelo requerente principalmente projeto de uso que tem que vir uma documentação completa então os nossos parceiros que já são que já tem conhecimento de toda essa documentação eles já entregam essa documentação completa e a gente consegue fazer esses processos de destinação de forma mais celere isso ocorre e aí tem outra questão que foi muito citada questão de recursos o DENIT ele tem muito pouco recurso para essa área ferroviária principalmente para a manutenção do patrimônio então a gente não consegue realmente atender todo esse patrimônio e dar o cuidado que esse patrimônio exige e aí nessas parcerias que nós formamos esses convênios esses termos de sessão de doação principalmente de doação que tem a retirada dos bens o DENIT ele realmente não tem como marcar com esse custo a gente não tem verba a gente não tem recurso para isso então a gente realmente conta com o projeto do requerente já tem que contemplar essa retirada dos bens no site do DENIT a gente publicou acho que há uns dois meses mais ou menos coisa recente a gente colocou disponibilizou no site do DENIT toda essa documentação e os nossos documentos que são necessários para essa destinação de bens então quem entrar no site do DENIT na área ferroviária do DENIT na APA lá do setor da diretoria ferroviária vai encontrar uma parte de patrimônio ferroviário onde tem as perguntas mais frequentes a gente dá as respostas e aí a gente disponibiliza toda essa documentação necessária para a destinação dos bens então voltando aqui as questões depois desse breve dessa breve contextualização a respeito da destinação dos bens específica só tentando retomar aqui eu fui anotando o que eu pude então vou tentar seguir aqui porque senão a gente se eu sair da ordem aqui a gente não consegue abordar todos os pontos a questão da sessão a gente estava até que eu estava até falando anteriormente concordo que é um caso de polícia o DENIT quando ele recebe essas denúncias principalmente de retirada de trilhos a gente pede para a superintendência do DENIT fazer uma inspeção no local encaminha quando é o caso para a polícia federal a gente concorda com esse trâmite e é necessário mesmo é caso de polícia então o DENIT ele atua sim quando há essas denúncias mais uma vez é um desvio do termo de sessão que foi feito desvio de finalidade o termo de sessão ele não é feito para retirada de material principalmente de trilhos é uma interpretação equivocada do termo a gente se houver realmente uma uma possibilidade de se entender dessa forma a gente tem que revisar o termo mas para a gente é claro que não se deve retirar trilhos de qualquer forma a gente vê que na prática isso ocorreu e a gente vai tentar atuar a gente atua na verdade para tentar mitigar esse problema e também em relação a questão de fazer essa destinação direto para o estado é algo que é mais recente a gente não tinha essa organização que está ocorrendo agora em Minas Gerais toda essa frente parlamentar essa robustez e essa esse ajuntamento de projetos então a gente não tinha essa organização o que restava o DENIT a fim de salvaguardar os bens era realmente fazer sessão para os CIPs ou para prefeituras sempre visando a manutenção do trecho evitar invasões que é uma é um dos principais problemas que nós temos no país inteiro então com essa organização agora de Minas Gerais a gente está buscando sempre quando há um pedido de sessão em doação consulta a frente ferroviária consulta o Ministério Público consulta o PF vê se está de acordo então a gente já está fazendo esse trabalho como muitos citados é uma nova gestão e a gente tem essa preocupação de alinhar as nossas destinações aos pleitos de Minas Gerais então isso ocorre agora tá o outro ponto que foi citado segundo pelo deputado João Leite é a questão da troca de locomotivas esse é um ponto que é autorizado pelos contratos de concessão de arrendamento das concessionárias pelo contrato que foi feito lá na década de 90 ela tem esse direito de substituir é um direito e um dever de substituir qualquer bem que venha a ser surcateado que venha a ser acidentado ou que não sirva mais para operação então ela faz esses processos ou de indenização que ela paga uma indenização pelo valor do material ou ela faz a substituição ela entrega locomotivas novas e fica com aquelas locomotivas antigas o pleito eu entendo eu acho pertinente mas aí a gente tem que levar essa discussão mais à frente tem que envolver NTT porque NTT como gestora dos contratos é que autoriza essa substituição e o DENIT vê basicamente a parte patrimonial mas é um pleito pertinente e eu acho que esse deve ser levado mais à frente a gente deve estudar bem essa questão inclusive agora com a extinção que está ocorrendo dos contratos de arrendamento e a renovação das concessões acho que é o momento de se tratar isso é importantíssimo que os solicitantes à Assembleia de Minas Gerais levem esse pleito principalmente ao Ministério da Infraestrutura para que possa ter essa articulação com as concessionárias porque como elas têm esse direito e algumas inclusive são de propriedade dela foge um pouco da alçada do DENIT essa solicitação de preservar essas locomotivas mas o DENIT apoia com certeza essa manutenção e essa preservação das locomotivas para o uso em trechos turísticos em trechos históricos a gente entende e concorda só não é uma atribuição específica do DENIT então eu peço que esse pleito seja encaminhado não só para o DENIT mas também para o NTT e Ministério da Infraestrutura para essa articulação com as concessionárias é importantíssimo essa articulação deputado a qualquer momento se o senhor quiser me interromper e comentar estou à disposição estou seguindo aqui o que eu fui anotando para ficar mais organizado mas se a qualquer momento se quiser fazer alguma contribuição pode ficar à vontade doutor Renan nós estamos acompanhando e já estou tomando aqui algumas providências doutor Felipe consultor da Assembleia Legislativa já está preparando o requerimento para encaminharmos ao Ministério da Infraestrutura e encaminharmos também para a NTT em relação a essa questão que é importante para nós tudo que o Bruno Sanches falou da importância de termos essas locomotivas menores para a operação tanto de short lines quanto turístico e até de passageiros pequenos trechos então nós estamos fazendo isso queria solicitar também ao doutor Felipe que encaminhemos ao secretário de Infraestrutura do Estado doutor Fernando Marcato também as notas taquigráficas dessa audiência para conhecimento e nesse intervalo que fizemos eu peço licença o senhor para dar a palavra ao Igor Oliveira do Porto Seco de Varginha ele tem uma manifestação e depois o senhor continua por favor nós estamos gostando muito da manifestação que o senhor está fazendo já estamos olhando o seu site aqui também o negócio é para valer viu doutor Renan muito obrigado Igor Oliveira tem a palavra obrigado presidente obrigado também pelo esclarecimento Renan é interessante saber como tem sido feito o trabalho do DENIT que a gente tem tomado conhecimento aqui através das pesquisas desse mecanismo de contrato de sessão eu vinha conversando essa semana com meus colegas principalmente eu Otávio Bruno César e me veio uma ideia de uma sugestão que talvez venha a contribuir um pouco com pelo menos o nosso caso aqui que seria organizar uma espécie de um fórum ou alguma estrutura institucional para a gente envolver as prefeituras chamando ali talvez os secretários de turismo desenvolvimento econômico de obras e infraestrutura de todas as prefeituras do trajeto e a gente pensar uma campanha coordenada algum mecanismo de responsabilização e acredito que até esclarecimento porque o que impera hoje na maioria da gestão pública municipal até o que a gente tem acompanhado com candidatos à prefeitura muitos deles não tem o conhecimento da propriedade federal da faixa de domínio muitas vezes não se tem nem a mínima ideia da importância econômica da ferrovia a importância logística dessa infraestrutura que muita gente acredita que já se perdeu que não não é possível resgatar que não há interesse econômico que não há interesse comercial e a gente precisa trabalhar principalmente de uma forma educativa para resgatar e no sentido de evitar problemas evitar essas invasões evitar que mais complicações de trânsito de mobilidade urbana nos trechos em que são cruzados pela ferrovia inviabilizem novos investimentos e inviabilizem a manutenção do que sobrou então eu solicito aos nobres deputados e também aí o apoio do Renan se a gente puder trabalhar desenvolvendo aproveitando que também ano que vem boa parte das prefeituras devem se renovar a gente chamar aí essas prefeituras chamar órgãos representantes do também do setor de turismo que é muito muito forte organizado na região e fazer uma espécie de campanha contra as invasões da faixa de domínio contra asfaltamento retirada de trilhos de material que só isso já já seria um bom caminho para tanto para o poder público quanto para a sociedade compreenderem que é uma infraestrutura que é possível de ser recuperada e para trazer ganhos para as cidades para aumentar o emprego a renda nos pequenos municípios e aumentar a arrecadação nos próprios municípios também então da gente pensar para o ano que vem uma estrutura que não só aqui no caso de Labras Varginha e Cruzeiro mas que a gente pode replicar pode talvez começar aqui um teste depois replicar para as outras regiões também que tem aí o desejo de recuperação das linhas ferroviárias e a gente pensar um modelo organizado para estruturar isso e ter uma interlocução direta com os municípios senão também a gente corre o risco de cada prefeitura solicitar o seu contrato de sessão cada prefeitura faz um projeto que não não dialoga com o município vizinho enquanto a gente poderia ter uma linha funcionando e operando tanto com carga passageiro turístico e trazendo benefícios mútuos a todos então queria deixar essa sugestão para a gente levar essa essa ideia adiante se todos estiverem de acordo e obrigado obrigado Igor você arrumou mais serviço para nós né Igor você falando e eu pensando bom temos que fazer um fórum no sul de Minas outro fórum lá lá em Viçosa lá na região outro fórum em Patinga com André Jequitionha norte de Minas sem dúvida que é lá em Além Paraíba temos que fazer um fórum também é uma ideia excelente inclusive educativa para as pessoas e os novos gestores conhecerem eu estou totalmente aberto à Assembleia Legislativa esse é o papel dela contem comigo nós não podemos perder essa essa memória quem sabe você já inicia uma proposta aí pelo sul de Minas junto com esse ferro chato que é o César Mori e aí quem sabe o fórum vai ser na escola ferroviária do César Mori não é ou no Porto Seco ou ou em Varginha num auditório quem sabe vamos começar por aí depois André Borges convoca a gente para um grande encontro em Além Paraíba eu acho uma ideia sensacional essa do Igor eu creio que falta isso né é que o doutor Renan está mostrando para nós até o conhecimento básico das legislações as pessoas não conhecem tornando essa questão ferroviária em Minas Gerais está lembrando aqui o Sérgio Mota das invasões Estados Unidos e Canadá se uma pessoa atravessar a linha ela é presa porque ela entrou em área particular no Brasil virou uma festa tem um leito de ferrovia a prefeitura tira o trilho e daí a pouco você tem um comboio de casas de pequenas casas feitas no leito da linha que pertence ao povo brasileiro não pode pertencer uma pessoa ideia sensacional vamos trabalhar isso Ricardo Coutinho meu assessor está ouvindo tudo você arrumou mais serviço para ele e vamos fazer e eu queria que você junto com o Otávio e que o nosso líder o Kleber junto com César liderassem para o sul de Minas e pediu André também pediu Bruno o Bruno Sanches quem sabe fazermos também na região das águas também um fórum estamos à disposição André lá e Gerson lá em Viçosa o André Borges lá em Além Paraíba e aí nós vamos fazer uma agenda e eu da minha parte estarei nesses lugares e chamando também as autoridades o secretário de infraestrutura do estado a superintendente ferroviária excelente ideia conte comigo deu o pontapé inicial o tiro de meta aí no sul de Minas com César Mori você Igor Otávio Kleber e contem comigo continuo com a palavra do doutor Renan Teixeira obrigado deputado só comentando um pouquinho a fala do Igor em relação às prefeituras é importantíssima essa articulação e na gestão atual agora principalmente no estado de Minas Gerais a gente tem essa preocupação sempre que vai ser feita uma sessão de trecho por exemplo que não é muito comum é um ou outro a gente consulta antes a questão do PF se esse trecho está contemplado no PF qual é a perspectiva de utilização dele se está integrado em um projeto que envolve mais de um município então a gente a partir desse ano a gente não está fazendo mais essas sessões desencontradas a gente sempre vê junto com o estado de Minas Gerais a questão do PF e até a destinação a gente sempre consulta o Ministério Público por conta dessa preocupação da frente parlamentar do estado de Minas Gerais como um todo dessa preocupação com o setor ferroviário que está crescendo agora e pela legislação estadual que declara a importância de todo esse patrimônio no estado de Minas Gerais então a gente está sempre fazendo todas essas consultas para evitar justamente esses desencontros de projetos em municípios ou prefeituras vizinhas ok dando prosseguimento aqui aos outros questionamentos ponto que foi tocado de short lines com essa possibilidade agora da renovação das concessões e devolução de alguns trechos pelas concessionárias o DENIT tem essa perspectiva de receber alguns trechos que estão ou abandonados ou que serão desativados e aí com essa legislação que se espera que se sai que tem um projeto de lei no Congresso que venha possibilitar short lines o DENIT tem total interesse de destinar esses trechos para a implantação de short lines ou sempre voltado a operação ferroviária seja turístico seja de passageiros seja de cargas dentro da legislação então hoje a gente não tem regulamentação para short lines mas a gente aguarda isso e espera que saia o quanto antes de preferência até a devolução desses trechos pelas concessionárias porque realmente vai ser um outro caso em que o DENIT vai receber trechos e não vai ter como operar então a gente vai precisar destinar esses trechos a gente também não vai ter recursos provavelmente para fazer manutenção desses trechos então uma das saídas que a gente apoia e espera que seja viabilizada realmente são as short lines então pode contar com o apoio do DENIT na implantação dessas short lines desde que haja a segurança jurídica para isso e aí é uma política pública que depende do Ministério da Infraestrutura de autorização legal e a gente espera que isso tudo ocorra ok outro ponto que foi tocado e que é de extrema importância e preocupação que não só pelo deputado João Leite mas por outros também foi tocado a questão da área de Belo Horizonte que se eu não me engano é uma área que houve uma remodelação de linha pela VAR e pela FCA e aí sobraram alguns terrenos eu não sei se é esse específico ou se é um outro que já era não operacional já não era rendado mas de qualquer forma o DENIT está ciente dessa preocupação dessa possível utilização desse terreno para a manobra de trens e essa questão está sendo vista internamente eu ainda não tenho posicionamento agora sobre essa questão da área de Belo Horizonte mas a gente está vendo com muito cuidado o DENIT está tratando internamente essa questão com muito cuidado a fim de atender a todos principalmente ao fim ferroviário que é o nosso grande objetivo operação ferroviária então essa questão está sendo tratada internamente espero que em breve a gente tenha uma solução voltada para a ferrovia outro ponto que foi citado foram os projetos que existem e aí é como eu disse o DENIT ele apoia sempre que pode esses projetos na destinação dos bens tem vários trechos ferroviários que se pretende colocar em operação seja para turismo seja para passageiro e o que o DENIT pode fazer para destinar bens para esses projetos o DENIT está à disposição para fazer reitero que a gente tem todo um trâmite legal estabelecido tem todo um fluxo de processo toda uma documentação está lá no site do DENIT então sempre que for necessária a utilização de bens que hoje são do DENIT para a implantação desses projetos o DENIT está à disposição para ceder e para doar seja cada caso então a gente está recebendo esses pedidos e pede a colaboração de todos se tem um projeto se tem a viabilidade de utilizar bens que hoje estão sob a administração do DENIT encaminhe o pleito formal no site do DENIT tem toda a documentação e a gente vai dar andamento a essa análise claro sempre dentro do que a gente pode de acordo com a legislação vigente ok em relação a sessão foi até um ponto que foi citado aqui no chat aproveitando que eu estou falando desse assunto do André Bordes ele citou que as sessões sempre foram feitas para associações também agora precisa ser o CIP na verdade sessão a gente faz sessão de imóveis para a sessão de imóveis pode ser para um ente público ou qualquer instituição sem fim lucrativo agora a questão da doação que realmente é de bens móveis que é matéria rodante equipamentos a doação de bens móveis ela tem um decreto específico que determina quais são os entes ali que podem receber essa doação inclusive houve uma atualização recente nesse decreto é o 9373 essa atualização que houve agora ampliou um pouco o leque das entidades que podem receber essa doação eu não sei se o museu ainda se ele foi incluso agora nessa atualização do decreto mas a gente pode rever essa situação aí tá André então a gente também não pode fugir da legislação vigente mas de qualquer forma no que a gente puder atender esses projetos que estão sendo improntados com a doação ou cessão de imóveis doação de bens móveis e cessão de bens imóveis o DENIT está à disposição eu acho que eu abordei todos os pontos que foram colocados aqui inicialmente pelo deputado João Leite vou passando aqui para os próximos que eu anotei de cada um tá tentando ver o que a gente pode esclarecer a respeito do DENIT no âmbito do DENIT o André colocou o apoio do DENIT é um grande parceiro nosso aí André não Bruno desculpa Bruno Santos da BPF é um grande parceiro nosso ressaltou também a questão da preservação dos trilhos que eu já citei o DENIT concorda que tem que haver sim a preservação a gente sempre está buscando agora a partir de agora principalmente fazer essas sessões deixando claro a preservação do material ferroviário a gente não concorda com a retirada das ferrovias dos trilhos e outro ponto que foi colocado foi das locomotivas que eu inclusive já citei que foi um ponto também citado pelo deputado João Leite a gente às vezes não tem noção a gente não tem esse conhecimento que vocês tem na conta principalmente quem opera as associações que operam e as concessionárias ferroviárias a gente não tem essa noção de que uma locomotiva antiga é tão importante para a operação mais importante do que uma locomotiva nova moderna isso é importante ser esclarecido e ser colocado para que a gente possa fortalecer essa nossa essa nossa articulação com as concessionárias e aí como eu disse precisa do envolvimento da NTT e do ministério para que a gente possa fazer essa essa interlocução com as concessionárias como é um direito delas contratual fazer a substituição dos bens é necessário que haja essa interlocução e de alguma forma seja estabelecida que esses bens são de importância histórica inclusive na lei que criou o DENIS da NTT a 10.233 de 2001 ele coloca como atribuição da NTT indicar bens que são de importância histórica tá então acho que esse é um caminho que a gente pode seguir articulando para a NTT e para o ministério de trazer esses bens para uma trazer uma lista de bens ou uma indicação de bens que possam ser importantes para a preservação ferroviária para a preservação histórica a gente tem essa abertura na legislação vigente ok outro ponto citado foi a dificuldade de retirada dos bens ser dito doados como eu já citei inclusive o DENIT não tem como atuar nessa retirada a gente não tem recurso a gente mal tem recurso para manter os nossos bens então a gente não consegue auxiliar nessa questão então sempre que a gente pede o projeto de uso que faz parte da documentação padrão já tem que estar contemplada a retirada desses bens o próprio requerente ele precisa ter condições de retirar porque o DENIT não tem condições de auxiliar nessa questão então sempre no projeto de uso a gente vê essa questão e é algo que a gente leva em consideração porque a gente recebe pedidos de entidades ou de prefeituras que não tem esse recurso e aí a gente não resolve o problema no passado foram feitas doações de bens que nunca foram retirados então a gente teve até que cancelar algumas doações porque alguns querem retirar ou até pedem não, tira desse parte aqui e leva para esse outro parte de outra concessionária a gente não resolve o problema a gente ainda tem um bem que vai continuar abandonado então a gente precisa que o solicitante seja a prefeitura seja uma OSCIP seja uma ONG ele tenha o recurso ou que ele busque o recurso para fazer a retirada desse bem para que realmente a gente atinja ali a causa do problema tirar aquele bem do abandono não adianta só querer transportar de uma parte para a outra e esperar um dia que vai vir recurso então é importantíssima essa busca de recursos de parceiros para viabilizar a implantação dos projetos e a recuperação desses bens ferroviários eu acho que eu consegui comentar Bruno todos os seus pontos mas se tiver mais algum ponto que eu quero colocar posteriormente fique à vontade obrigado doutor Renan pelas informações eu queria aproveitar o quórum que eu tenho com a presença do vice-presidente da comissão e também do deputado membro da comissão coronel Henrique para votar três requerimentos depois dos esclarecimentos doutor Renan eu queria apresentar deputado Gustavo Mitre e deputado coronel Henrique por favor atenção de vocês o primeiro é requerimento é enviar as notas taquigráficas dessa reunião para para a CEINFRA a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais depois também um requerimento encaminhado a NTT Agência Nacional de Transportes Terrestres pedir de providência para que seja viabilizada a sessão da prática das concessionárias ferroviárias de supressão e sucateamento de locomotivos de menor porte sua troca por locomotivos de maior porte pede providência para que caso ainda haja troca ou devolução de locomotivas que essas sejam devolvidas ao poder concedente em estado operacional esclarece que tal pleito se justifica pelo fato de serem as locomotivas de menor porte as mais adequadas para projetos como trens turísticos e short lines seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura em Brasília e pedir de providência para que seja viabilizada a sessão da praia das concessionárias ferroviárias de supressão e sucateamento de locomotivos de menor porte e sua troca por locomotivos de maior porte pede providência para que caso ainda haja troca ou devolução de locomotivas que essas sejam devolvidas ao poder concedente em estado operacional esclarece que tal que tal pleito se justifica pelo fato de serem as locomotivas de menor porte as mais adequadas para projetos como trens turísticos e short lines em votação dos requerimentos cada um por sua vez solicito ao deputado coronel Henrique que abra o seu microfone e indago de sua excelência como vota nesses três requerimentos Sr. Presidente meu voto é sim muito obrigado deputado coronel Henrique como vota sua excelência o vice-presidente da comissão de ferrovias da assembleia deputado Gustavo Mitre nos três requerimentos apresentados presidente meu voto também é sim deputado João Leite vota sim também portanto estão aprovados os três requerimentos indago aos participantes se só uma questão por fim com o doutor Renan doutor Renan nós fizemos o requerimento solicitando um portfólio com os bens do DENIT para doação para que as nossas entidades tenham conhecimento desses bens o senhor falou em um sítio no site do DENIT onde nós podemos encontrar estes bens ou o DENIT enviaria para assembleia legislativa esse rol de bens que o DENIT tem para ceder associações a entidades a entidades o senhor ouviu o questionamento doutor Renan ouviu ok falta só abrir o microfone pronto estava fechado aqui mas eu estava ouvindo tudo sim no site do DENIT a gente tem as perguntas mais frequentes em relação a destinação de bens sessão e doação tem os documentos padrões que nós pedimos toda a documentação que é necessária para a análise do processo de sessão e de doação e as fichas de inspeção desses bens o rol de bens a gente não tem disponibilizado no site a gente tem um sistema que controla todo o patrimônio do DENIT e a gente precisa extrair desse sistema todos que estão em Minas Gerais nem todos tem muita informação principalmente bens móveis a gente não tem algumas informações então esse trabalho de compilar de fazer uma lista um rol de bens ele demora um pouquinho a gente ainda não conseguiu fechar o que tem em Minas Gerais então a gente está nesse processo ainda de filtrar e de extrair esses dados do sistema obrigado Renan nós aguardamos então para nós é fundamental conhecermos conhecermos esses bens móveis até para que as associações conversava com o Gerson ontem elas carecem de estruturas para a guarda de material e nós seria interessante conhecermos essas estruturas em Minas Gerais essa semana mesmo fiz um contato também com a superintendência do patrimônio da União que detém muitos bens ferroviários no estado de Minas Gerais o secretário nacional estará no dia 19 em Belo Horizonte terá um contato com com o governo do estado com o secretário Fernando Marcato e com o próprio governador também e está sob a guarda também da SPU os bens da extinta caseng que eram os armazéns de Minas Gerais e que ficou com o governo federal ter uma estrutura grande grandes armazéns e que podem ser utilizados também como terminal logístico de carga e também guarda de guarda de material ferroviário também também ontem nós estamos aqui Ricardo Coutinho e a Bruna Rodrigues estão fazendo o levantamento dos bens do Instituto do Café que estão espalhados pelo estado de Minas Gerais também então nós estamos atentos aqui para encontrarmos esses bens para serem utilizados na retomada ferroviária então eu queria pedir doutor Renan se eu pudesse disponibilizar essas informações elas são fundamentais estrategicamente até para o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais ter conhecimento eu estava dando uma olhada aqui nas janelas que nós teremos no orçamento do estado para o ano que vem e também no PPAG os técnicos da Assembleia Legislativa eles apontaram para diversos itens importantes janela orçamentária para operadores ferroviários escolas estações ferroviárias construção de ferrovias recuperação de ferrovias pátios ferroviários oficinas ferroviárias escolas ferroviárias material reforma reformar material rodante vagões locomotivas autos de linha etc a serem utilizados em trechos ferroviários aquisição de material rodante ferroviário apoio a operações ferroviárias portanto o orçamento do estado de Minas Gerais eu creio que não sei se o doutor Felipe ele é muito jovem mas eu não lembro na história recente desses diplomas da Assembleia Legislativa termos essa possibilidade de recursos financeiros para operação ferroviária para instalação de escolas ferroviárias então foi para a prática mesmo está nos documentos legais de planejamento do estado lei orçamentária plano plurianual de ação governamental e plano mineiro desenvolvimento integrado é sem dúvida por conta dessa frente ferroviária ter esse nome bonito frente ferroviária mas outros chamam essa frente de ferrochata os ferrochatos conseguiram avançaram em Minas Gerais para um novo momento e um momento importante gostei muito da ideia do Igor Oliveira do Porto Seco reunir as prefeituras numa ideia será muito importante e eu inclusive estou pedindo aqui para a gente fazer uma uma um estudo talvez vá para as legislações que estão tramitando deixa eu dar o número delas mas o site da Assembleia Legislativa e nesse momento toda a área de comunicação da Assembleia Legislativa está trabalhando bom a lei a primeira lei foi a a 23 230 de 2019 sancionada pelo governador Romeu Zema que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais essa foi a primeira lei depois nós temos aqui a PEC 43 o artigo 1º muda o inciso 9º do artigo 10 da Constituição do Estado que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 10 inciso 9º explorar diretamente ou mediante concessão permissão ou autorização o serviço de transporte ferroviário e aquaviário que não transpõe os limites do seu território de passageiros depois agora é projeto de lei está tramitando o 1699 2020 institui a política de transporte sobre trilhos no Estado de Minas Gerais fica instituída a política de transporte sobre trilhos no Estado de Minas Gerais em consonância às diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana é grande são muitos artigos e uma grande fundamentação e eu gostaria inclusive da colaboração da contribuição da frente ferroviária nós estamos imaginando em criar regiões ferroviárias no Estado de Minas Gerais até para a gente ter um acompanhamento de manutenção de trilhos de estações olhar o sul de Minas olhar a zona da mata o norte de Minas ter essa visão nós vamos trabalhar nisso depois temos o projeto de lei 2222 2020 que altera a lei número 6.763 de 75 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais fica o Poder Executivo autorizado a isentar do pagamento todo o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte inter-estadual e inter-municipal de comunicação as operações e prestações a seguir relacionadas realizadas em estabelecimento localizado no Estado de Minas Gerais responsável pela fabricação importações do exterior de insumos de bens destinados ao ativo imobilizado sem similiar nacional relativamente as diferencial de alíquota nas operações inter-estaduales de bens destinados ao ativo imobilizado prestações de serviços de transporte de bens que trata a linha A que trata justamente de trens locomotivas vagões contêineres para empresas intermediárias para sessão para arrendamento mercantil aluguel fica o poder executivo autorizado na forma e no prazo nas condições previstas de regulamento para isentar de pós-circulação de mercadoria estes bens muito bem é isso que a gente teria indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra André Tenuta tem a palavra para considerações finais alô estamos escutando estamos te ouvindo André ótimo perfeito tá bom Renan eu gostaria de levantar uma situação que é muito comum aproveitar que você está aí quando às vezes frequentemente ocorre da gente solicitar um bem um material rodante que pela idade e pela situação onde ele foi armazenado às vezes no tempo durante muitos e muitos anos a identificação a identificação some e aí nesse tipo de situação a gente cai num buraco negro onde o DENIT não avança com aquela liberação do material para ser resgatado e recolocado em um local mais seguro e ser reformado porque não tem identificação aí para tudo ou então já aconteceu também ele o DENIT abre um processo de um novo processo de registro ou às vezes chamado de inventariância do BEM como se aquele BEM nunca tivesse sido inventariado registrado ele começa do zero aí é um processo mais longo ainda então essa é uma situação se o BEM perdeu a identificação a concessionária fala que não é dela que o negócio já está parado lá há décadas e não é mesmo e ela não usa mesmo nós temos que ter uma uma solução para isso ágil e não entrar nesse processo de reinventariar registrar aí aquela burocracia toda e e que acaba desistindo o tempo passando o BEM piorando mais ainda ou então realmente não sendo nem ou esse processo ser simplesmente travado ele não está aquele BEM não está nem com a concessionária e nem com o DENIT e aí pronto aí não está com ninguém aquilo ali vai se perder inexoravelmente então essa é uma situação que tem que ser resolvida e tem que ser uma solução ágil e fácil e rápida e a menos burocrática possível então essa é uma situação muito frequente que ocorre para todo lado e que tem viabilizado o salvamento de muita coisa e outra coisa também que eu queria só lembrar que o salvamento de material ele esse material rodante ele nós não estamos interessados apenas em salvar o que está em Minas Gerais dentro das fronteiras de Minas Gerais não nós vamos precisar o Brasil precisa e se Minas Gerais está puxando esse carro da retomada peruviária os outros estados vão vir atrás e nós temos que salvar é tudo que está em outros estados tem muita coisa Campos que tem uma estrutura maravilhosa que está sendo abandonada criminosamente pela FCA aquilo ali está sendo depenado tinha um material uma quantidade de material muito grande dentro de Campos a FCA eu não sei o que ela está fazendo mas cada vez que a gente vai lá encontra menos coisas ainda então o olhar que nós estamos tendo não é apenas restrito a Minas Gerais não nós temos que cuidar e salvar material do Brasil inteiro inclusive porque um material rodante ele não fica só em Minas Gerais ele sai de Minas Gerais vai para algum lugar o material que está no Rio vem para cá vai para outros estados então é uma situação nacional é um interesse nacional isso não pode ser predisposto quando a gente fala Minas Gerais é uma retomada nós estamos de olho no Brasil como um todo então eu terei esse lembrito e estou trazendo aí para a consideração de vocês a questão de material rodante sem identificação que quando não tem indicação pronto esse material está condenado pela burocracia a ficar parado porque ninguém tem coragem de assumir como proprietário e passar para quem quer cuidar é isso aí muito obrigado deputado pela oportunidade ok Gerson Aires de Moraes depois doutor Renan responderá os dois questionamentos abra o seu microfone Gerson por favor seu microfone não está aberto Gerson agora sim agora sim demorou para chegar autorização é rápido eu queria conversar falar com o Renan Renan você que está aí parece que dentro do DENIT você tem um alcance maior aí a questão de programas tal e tudo mais eu queria deixar uma sugestão eu já conversei isso com o deputado João Leite até na comissão que o nosso ministro Tarcísio e chegue até ele se conversar com o doutor Marcelo conversar com com o nosso ministro para que ele ele pense ensina a ideia nós já até colocamos isso através de vídeo de criar um programa para pessoas como nós os cabelos brancos que estão aí nessa luta há anos há 24 anos nós aqui até mais desde 1978 um programa que privilegie esses grupos assim como veio a ideia ali do pessoal ali do sul de Minas além de Paraíba que a gente tenha um programa dentro do lado do ministério para apoiar esse tipo de iniciativa nossa porque você teria uma mão de obra barata porque nós não temos salário e nem não trabalhamos por isso o nosso o nosso único desejo é ver as ferrovias novamente revitalizadas em atividade então eu acho que seria muito propício para fazer isso acontecer é que o ministério da infraestrutura criasse um programa especial com o dinheiro dessa multa que veio com outro outros recursos para poder apoiar esses pequenos projetos que estão aí pipocando por todo lado e desenvolvido por pessoas sérias éticas trabalhadoras ex-ferroviários engenheiros economistas como eu enfim é possível fazer isso basta querer eu gostaria que você registrasse isso e levasse isso para o nosso ministro ok como uma sugestão que fosse criado dentro do ministério fosse o orçamento e que a gente tivesse os recursos durante o ano para poder trabalhar esses pequenos projetos fica aí a minha sugestão obrigado Renan tem a palavra Renan Teixeira do DENIT bom agradeço as contribuições as sugestões tiveram alguns pontos aqui que eu não consegui passar ainda mas tentando atender principalmente esses últimos os pontos do senhor André só um minutinho tá ok a questão da identificação dos bens realmente é algo que às vezes causa uma certa morosidade ao processo porque nós lidamos aqui com patrimônio então tudo tem que ser registrado tem que fazer parte da contabilidade do órgão enfim então a gente precisa ter muito cuidado na identificação desses bens esses casos em que a gente não consegue identificar são pontuais a grande maioria a gente consegue mas realmente existe um pequeno grupo onde se perde a identificação e que há uma dificuldade de encontrar nos termos de transferência da refesa para o DENIT então a maioria deles foi inventariado praticamente 100% pela inventariança da rede ferroviária federal e foram feitos os termos de transferência para o DENIT alguns para a SPU para o IFAM então a gente consegue pelo menos a maioria dos bens identificar por esses termos e pelo nosso sistema de controle patrimonial então esses pontuais onde a gente não tem o registro não tem a identificação do bem ali em alguns casos a gente consegue ainda achar pelos termos mesmo que ele não tenha identificação porque no termo tem a localização do bem tem uma ficha de inspeção em muitos casos e tem até fotografia então em alguns casos a gente consegue identificar pelos termos de transferência são pouquíssimos os casos em que a gente realmente não consegue nem pelo termo nem pelo sistema e acho válida a sugestão da gente encontrar um caminho mais rápido para solucionar essa identificação desses bens eu registrei aqui também para a gente poder atuar mais fortemente nessa questão então se tem algum processo pendente de vocês pode nos enviar nós temos processos do país todo que é outro ponto que foi citado que não é só uma questão de Minas Gerais é nacional o DENIT atua de forma nacional a sessão e doação de bens é no Brasil todo o que ocorre em Minas é que há essa organização que é mais recente há esse fortalecimento do setor ferroviário a frente ferroviária tem o PEF então em Minas a gente consegue a partir dessa organização destinar os bens de forma mais ordenada e mais racional mas nos outros estados ocorre também destinação de bens nós temos pedidos do país todo então voltando a questão da identificação nós temos muitos processos e às vezes e como a nossa equipe é reduzida às vezes a gente realmente tem essa morosidade de identificar o bem mas acho válida a colocação e está anotada aqui essa sugestão da gente trazer um caminho mais rápido para esse ponto em relação a fala do do Gerson Anotei aqui a sugestão tá Gerson de levar o ministro essa ideia de criar um programa para apoiar essas pequenas entidades essas pequenas associações também eu concordo com isso pessoalmente o DENIT apoia qualquer projeto que venha a ter um interesse na preservação na recuperação de bens ferroviários então acho válido e eu anotei para levar essa questão tá para o Marcelo Chagas nosso diretor e ao nosso ministro Tassiso ok tiveram outras falas aqui outros pontos que eu não consegui abordar não sei se o tempo já está curto já está finalizando só falar rapidamente de alguns pontos principais porque muitos eu já abordei de forma contextualizada aqui mas só alguns pontos principais principalmente do Sérgio Sérgio Mota da Bito a questão que a gente eu já participei de reuniões também com o Sérgio a respeito do trem de Brumadinho e outros projetos da Bito que envolvem principalmente a concessionária porque são linhas ali que ainda são operacionais e a NTT que tem que dar autorização a parte do DENIT de ceder bens a gente está à disposição para ceder mas da mesma forma a associação ela precisa ter recursos para retirar esses bens e um local para colocá-los é complicado a gente na verdade nem complicado a gente não pode tirar de um pátio por exemplo lá de Santos Dumont e trazer para o horto florestal se o horto florestal é um pátio operacional o DENIT não pode determinar isso precisa da autorização da concordância da concessionária então mais uma vez o DENIT não pode atuar de forma unilateral nesse ponto o DENIT apoia mas para a operação de transporte para colocar esses bens em outro parte que é operacional precisa dessa articulação com as concessionárias mas o DENIT está à disposição para auxiliar no que puder e um outro ponto que foi colocado pelo César Mora e na fala dele também aqui no chat a questão da estação de Três Corações eu não tenho conhecimento desse caso tá César pelo menos não de cabeça provavelmente está com a área da Érica que teve que se ausentar da reunião mas se puder passar esse caso para a gente por e-mail ou oficialmente mais uma vez por carta por ofício esse caso da estação de Três Corações porque realmente é preocupante a gente se preocupa com qualquer patrimônio que esteja sendo dilapidado demolido isso não pode ocorrer então se já há uma denúncia nos encaminhe por e-mail eu, a Érica ou a Alistão estamos todos à disposição para analisar esse caso e atuar para que isso não ocorra agradeço também a parceria de vocês tanto do Sérgio que eu falei anteriormente quanto do César Mora da CFVB está sendo um grande parceiro lá em Labras então esses eu acho que eram os pontos principais que eu deixei de abordar e tem outros pontos aqui eu não sei se eu tenho mais tempo mas acho que a maioria eu já consegui abordar pelo menos pela contextualização também eu creio que o Sérgio Sérgio Motz gostaria de falar uma questão tem a palavra sim deputado é doutor Renan é o seguinte eu comentei esse assunto aqui é sobre a linha do outro nós temos lá foi 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 separado da área da da FCA VLI o antigo ramal do Matadouro essa linha está lá não está na concessão da FCA porque está dentro da área que foi cedida pela pelo DENIT a prefeitura então quando cedeu para a prefeitura eu percebi que cedeu uma área onde nós temos 1.700 e poucos metros de linha construída estão lá as linhas ainda e essas linhas como foi cedido para a prefeitura significa que não está na FCA é o meu entendimento então por isso que eu disse aqui essa linha se a prefeitura não conseguir se o DENIT não conseguir tomar isso da prefeitura ela vai desmanchar e lá nós temos 1.762 metros de linha construída é a linha do Matadouro uma paralela que deriva da linha do Matadouro e uma outra terceira que sai dessa segunda ou seja somando tudo nós temos 1.762 metros naquele local nós poderíamos levar os carros que estão em Santos Dumont para lá os carros que a gente pediu para os nossos projetos eu não tenho certeza do que eu estou falando que ela não está que ela pertence ainda a FCA mas como no levantamento topográfico que eu tenho da sessão do DENIT a prefeitura de Belo Horizonte está incluído esse trecho e eu inclusive fiz um mapinha mandei no processo para ir para o DENIT e tal posso fazer de novo posso mandar para você para você dar uma olhada para a gente está bom em vista disso eu falei poxa nós não podemos erradicar uma linha e eu não não estou trazendo os carros para o Horto porque não temos local de colocar então eu realmente acho que nós temos que olhar isso aí para não perder esse trecho de linha e ele serve para a gente é uma parte do que nós projetamos para fazer no Horto tá bom muito obrigado doutor Renan quer comentar por favor agradeço a contribuição Sérgio eu também não tenho certeza mas eu acho que a área que está cedida para a prefeitura é uma outra área que seria da remodelação da linha da Vale que a Vale e a FCA usam esse trecho do ramal do Matador se eu não me engano ainda tem uma indefinição entre DENIT e SPU se eu não me engano não está cedida a prefeitura tá mas a gente eu me disponho aqui a analisar esse caso mas eu acho que esse ramal ele não está cedido tá a gente está definindo ele entre DENIT e SPU qual que é o órgão responsável por ele inicialmente se eu não me engano ele foi para a SPU e a SPU tem o entendimento de que tem que ser do DENIT então está havendo essa definição de qualquer forma não está autorizada nenhuma retirada de trilho ali pelo que eu tenho conhecimento mas é claro que a gente tem que analisar esse caso com cuidado e eu concordo que é um caso de urgência e de importância tá concordo com a sua fala muito obrigado doutor Renan indago se algum participante ainda deseja fazer uso da palavra ok muito obrigado pelo tempo que o doutor Renan destinou para para a Assembleia Legislativa para a Frente Ferroviária de Minas Gerais muito obrigado pelos esclarecimentos alguma coisa mais que o senhor lembrar para atender Minas Gerais por favor viu seria interessante para nós doutor Renan conhecer mais das estruturas que estão com o DENIT hoje e o senhor pode ver que há um grande interesse de Minas Gerais em ter essas estruturas e mantê-las queria convidar a todas e a todos para a audiência da próxima semana ontem o secretário Fernando Marcato solicitou para vir a comissão e conversar com todos então na próxima semana dia 19 do 11 a próxima quinta-feira às 9 horas com a presença do secretário de infraestrutura do estado doutor Fernando Marcato e com a presença também do secretário adjunto de planejamento do estado de Minas Gerais doutor Luiz Otávio além de secretário ele é o coordenador da discussão com a Vale sobre Brumadinho recursos que montam hoje em um pedido do governo do estado de 54 bilhões de danos morais pela empresa e é ele que está coordenando essa discussão com a Vale e estará então nesta comissão na próxima semana dia 19 do 11 estão todos convidados os acompanhará também o professor Paulo Rezende coordenador do PEF do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais professor esse da fundação Dom Cabral então queria convidar a todos queria solicitar também aos meios de comunicação da Assembleia Legislativa por favor todos aqui presentes conosco quero agradecer a comunicação da Assembleia Legislativa sempre tão atenta e que nos acompanhou nos liderou aqui nessa grande comunicação para todo todo o estado de Minas Gerais que também dei publicidade por favor essa audiência importante da próxima semana da comissão de ferrovias da Assembleia Legislativa queria agradecer muito a comunicação da Assembleia agradecer o repórter fotográfico a Clarissa Barsanti que já já foi levando as fotos desta audiência a jornalista Elaine que nos acompanhou aqui o repórter cinematográfico Roberto Magno Roberto está ali pega minha melhor imagem aí hein Roberto Ibirité 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 é presente aqui falando em trem ele está querendo trem para Ibirité a gente quer vir de trem para Belo Horizonte o auxiliar de câmbio Otávio Fernandes está ali o jovem Otávio queria agradecer a Rádio Assembleia a Rosângela Rabelo a Sávia Moraes o Flávio Júnior Luiz Felipe Balona Graziele Mendes Ana Paula Ciribele nosso time só o goleiro que não é bom o resto do time é fera gente o operador de som Fábio Lopes faz parte da equipe do Tim Maia aquela fera hein queria agradecer a minha assessoria aqui o Márcio o Júlia Cristiane Cristiane está firme ali até agora minha assessoria aqui do meu gabinete o Ricardo Coutinho a Bruna Rodrigues o Romulo Duarte me acompanhando aqui também e a nossa consultoria professor Felipe grande figura professor Felipe muito obrigado a todos foi por causa deles e da presença de todos que nos acompanharam que foi possível essa audiência está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares também o nosso comandante o querido coronel Henrique e o vice-presidente também da nossa comissão deputado Gustavo Mitri e agradeço os convidados também determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e a e e e amém A CIDADE NO BRASIL